. . . . . . Comigo hoje temos aqui, logo abaixo de mim, o Musgo, jogando com o Hell Knight, Gellius Krupt. Cara, eu sou um Hell Knight que gosta de acessar criancinhas. E eu fingi que eu fui um bom guerreiro e lutei na batalha de Gellius Run. E na verdade eu só fui aposentado por incompetente. Depois nós temos o Evel, jogando com o Grigori. Bom, galera, eu sou o Grigori. Hoje é um dia especial, ó. Parabéns pra você. 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 Com quem será que o Peppa vai casar? Parabéns, Peppa. É com o motorista. É com o motorista aqui, Peppa. Vai casar. Valeu, gente. Feliz aniversário. Na voz do além, cara. Feliz aniversário, Peppa. Valeu, gente. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Depois nós temos o Tomate, jogando com o Orkant. Eu já falei isso. Vou falar de novo. Cantar parabéns no Discord é muito difícil. Eu sou o Orkant, o guerreiro do grupo, que atualmente é grande e possui um alcance de mais ou menos 9 metros. Vem no sonho. Depois nós temos o Peppa, jogando com o Elyon. E aí, galera. Aqui é o Peppa, jogando com o Elyon. Inicialmente eu queria agradecer aí o pessoal pela homenagem. Muito obrigado. Depois... Vamos destruir essa galera aí, vai. Depois nós temos o Fael, jogando com o Dalek. E aí, pessoal, você está jogando com o Dalek. O Dalek, ele é o Nerf Master de Tifling. Ralfling também. E é isso. Ele já foi mais do mal. Agora ele é só... Do mal ainda, só que menos Cautico e Boku e essas coisas. Ele tem um companheiro agora. E por fim, nós temos o Max, jogando com o Clérigo de Asmodeus. Valerion Fawkes. E aí, pessoal. Aqui é o Max. Eu estou comandando isso daqui. Cara, eu acho que hoje é TPK, hein? Estou sentindo isso. Bem, uma breve recapitulação. Vocês estão invadindo o Forte com o nome Arrego. O famoso Forte Arrego. Esse Forte, ele estava sendo cid, né? Cercado por um grupo de Hell Knights. Desculpa, por um grupo de... Chiteado. Chiteado, obrigado. Por um grupo de paladinos e cavaleiros da Glória Reclamation. Vocês mataram esses paladinos, em especial a líder deles, a Viona Cadarius, que era quem estava liderando esse batalhão. E o objetivo deles era fechar o Inferno Gate, um portal para o Inferno descontrolado. Que segundo o que vocês descobriram, está aqui nas profundezas deste Forte. Bem, vocês mataram os paladinos e agora vocês ainda estão no Forte e tem que passar por várias e várias camadas até chegar no nosso portal para o Inferno e fechá-lo, ou controlá-lo, ou o que vocês quiserem fazer com ele. E vocês enfrentaram algumas criaturas no último episódio. Além dela, na Viona Cadarius e todas as pessoas foram com ela, também enfrentaram um Boney Devil, que foi o último ponto que vocês enfrentaram. Foi um combate difícil, mas vocês venceram no final. E vocês estão aí, nesta sala circular, que é basicamente o primeiro andar, o térreo, da torre principal do Forte Arrego. As torres superiores, a parte de cima, estão todas destruídas, é um Forte meio que abandonado, mas, aparentemente, há escadas para baixo. E vocês acabaram de abrir uma biblioteca aqui, vocês não investigaram a biblioteca ainda, caso vocês querem investigar alguma coisa, pode ser interessante. Antes disso, quem está machucado? Eu estou um pouco machucado. Acho que eu estou com um teco de machucado também. Mas alguém tinha tomado mais dano do que isso? Eu acho que, inclusive, eu estou com dano de força, cara. É, então... Morcante, você está ferido? Não, eu tomei 43 poções de cura, lembra? Você machucou de novo e depois tomou de novo. Não, eu estou com... Grigori, dá um passinho pra frente, por favor. Eu levei 3 poções de dano só, é insignificante. Eu estou olhando minha ficha pra ver quão fodido eu estou. Caio, eu tenho uma dúvida off-game aqui. É... Eu posso levar caixinha de areia deles pra fora do quarto do corredor, pra conseguir fechar a porta? Porque senão eu acho que eles vão ficar sem caixinha de areia. Beleza, e leva água também, então. Beleza, já volto. Ah, eu estou com 7 de dano tomado, então não é grande coisa não. Ok... A maior preocupação, na verdade, é o Grigori que perdeu... Um ponto de força. Um ponto de dano na força. E tem uma lesma aqui que eu não sei o que é, mas... enfim. Alguma ideia do que que é, Caio? Desculpa, uma lesma? Ah, você devia estar com uma penalidade, mas acho que já sumiu. Eu estou com um ponto de força negativo, que é uma lesma aqui, cara, ok. Você devia estar envenenado, mas você passou no novo envenenado. Eu preciso de 18 de vida pra ficar full, é? Acho que é isso. 18, será? Agora aí... A vida a gente resolve fácil. Cura 13 aí, e fica elas por elas por enquanto. Agora deixa eu só ver como é que eu estou de Restoration. Ah, tá bom, 83 tá bom. Ah, cara, é um ponto só e eu não bato de perto. Pra mim não faz muita diferença. O chato é que eventualmente a gente vai ter que resolver isso. Ah, beleza então. Enquanto não tiver sendo um problema, tá ótimo. Não carrego nada, cara. Nem a madura eu uso. Vasculhem o... O que sobrou da biblioteca então. Ok. É Perception? Fica de guarda mais pra direita aqui, por favor. A primeira coisa, Dalek. Você poderia, por favor, com toda a sua bondade, procurar armadilhas aí perto pra gente não se ferrar muito? O cheado vem do musgo. Desculpa. É o capacete, cara. Fica meio encheado a voz, né? Fica esquisito. Calma aí, deixa eu tirar o som daqui. Não, cara. Pode deixar assim, que assim dá imersão, cara. Não é a pressão que você tem realmente capacete falando. E Leon? Fica aqui mais na cobertura dos outros. Eu vou rolar o Perception aqui pra achar as coisas, cara, mas só depois que o Dalek procurar armadilha. Parece que o Rafael tá nele. Ele tá voltando já. É Perception que usa mesmo, né? Voltei. Isso. Nossa, espera que eu tô com tão pouco ponto de... Mental Focus que eu não vou nem gastar com isso aqui. Eu gastei cinco pontos, né? Bem, você chega então na biblioteca, né? Você começa a catar os livros que estão jogados no chão, os pergaminhos e começa a ver o que tem aí. Me ajuda! Ignore este local, tá? Ah, isso tá errado. Ó, você encontrou em meio a todos esses livros jogados aí, um estojo de pergaminhos com três pergaminhos idênticos, sabe? Um igual o outro. E também um pergaminho solto entre os livros. Você pega um livro, se abriu assim, cai um pergaminho no chão. E, fora isso, tem uma varinha perdida aí, né? Na meio desse montuado de coisas. E seis pedras onyx que valem 100 GP cada. E você encontrou um velho tomo sob jurisprudência de Keliak de 500 anos atrás. Intacto. Jurisprudência. Cara, eu vou guardar isso aí. Eu identifico o que que tem aqui, o que que são essas coisas. Rola Spawcraft pra mim, hein? Só de segurar eu sei o que que é, cara. Você sabe o que é? Aham. Vou segurar um minuto, mas eu sei o que que é. Ah, tá. Beleza. Aham. Tem três scrolls de spell magic. Um scroll de invisibility. E uma wand de stone shape. Stone shape, cara? Aham. É. Tá, eu não conheço essa magia no petfinder. O que que ela faz? Você é uma da pedra. Você gruda na parede? É isso? Não, você é uma da pedra. Você consegue... Ah, tá. Shape stone. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Eu que tô viajando aqui. Stone shape. É isso mesmo. Deixa eu ver... Ah cara, mudar a rocha pode ser útil aqui, cara. Capaz. A gente fecha o castanilão e vai embora. Pronto, resolvido. Gastar 50 carga da varinha pra fazer alguma coisa. Esse livro que você começou a abrir, assim, tipo, que é um livro de jurisprudência de Keliaks, você toca nele e você percebe que não é isso, na verdade. Ele tá ilusionado, transformado em outra coisa. Ele, na verdade... Ah, eu passei no teste, então. Você passou no teste. O que que é? Ele, na verdade, é um spellbook. De wizard. Eita porra. Cadê o ilusion? Me dá, me dá, me dá. Tá, eu joguei o livro, assim, pra ele. Sei que gosta de... Cuidado que livros de outros magos costumam ter traps, tá? Eu só preciso botar ele na bolsa. Não preciso nem ler. Seu da serpente sépia. Símbolo da dor. Só coisa agradável. Alguém tá anotando esse loot, cara? Que eu não sou o garoto do loot. É, esse spellbook aí tem sete magias de nível 1 e nível 3. Você escolhe quais são. Beleza? Uh, nice. Beleza. O que a gente precisar daqui. Nível 1 e nível 3. Você escolhe quais são. Tanto faz como gostei. Eu só tenho que escolher antes pra não ficar escolhendo magia usável na hora, né? É, você não consegue fazer isso agora também, eu acho. Pra dar uma das suas coisas, eu acho. Sete magias de nível o quê? Nível 1 e nível 3. Tá. Sete de nível 3, se você quiser, a vontade. Mas... Fora esse loot, teve mais algum outro aqui enquanto eu tava fora? Só isso aqui. Os scrolls, né? Bastante scrolls, pedras onyx. Três scrolls de spell, uma onyx e uma varinha de stone shape. Isso com vinte e três cargas, aliás. Coisa de nota isso. É, já dá pra fazer um buraco, cara. Não brincar de pepe. Não. A soma das magias tem que se dar sete, é isso? Isso. Beleza. Sete em total. A varinha de que mesmo? Stone shape. Com vinte e três cargas. Com vinte e três cargas. Olha a classe da próxima, gente. Eu tô acabando ferrando hoje. Tá. Bom, é só pra me interar que esse loot foi enquanto eu tava na sala que a gente acabou de abrir. É isso? É isso. Eu achei enquanto você tava viajando. É, eu tava viajando com uma caixa de areia. Ah... Tá, tá. Fox, pra onde a gente segue? Continua abrindo as outras portas? Pode ser. Já que só eu tô vendo invisível, eu vou furtivamente acompanhar o Dalek. Cadê meu stealth aqui? Cruz dos dedos aí, galera. Peraí, antes de abrir a porta... Faz um favor. Nossa, que belo. Tirei dois no dado. Tem música tocando? Não. Tem um barulho de dungeon tocando. Fala em dungeon? Tava bem. Nossa. Cês tão vendo meus dados quando eu tô rolando aqui? Acho que eu tô usando o navegador errado. Apareceu aqui, tem um, dois. Aparece? Pra mim não aparece. Não tem problema, não. Ahn... Antes, Dalek, verifica as outras portas ali, caso a gente precise. Usa elas. Tá. Eu vou ver se elas tem armadilhas e qualquer coisa do tipo. Beleza, você começa pra essa porta aí do lado. Essa porta você conhece qual que é? A porta que dá pra biblioteca também. Eles entraram por aí já. Deixa ela aberta. Só vou abrir ele aqui. É só caso a gente precise de acesso... Tá, corre. Essa porta aí, ela não tá trancada, ela tá apenas encostada. Hum, tem barulho do outro lado? Você coloca o ouvido na porta que tá ouvindo do outro lado, se ouve barulho de coisas queimando, como uma tocha ou uma fogueira. Salamandras, salamandras do inferno! Tá, é... Nessa outra porta. Nessa porta você coloca o ouvido atrás dela, se ouve bem essa tensão. Não tem nada, é apenas barulho do vento normal. Ela tá trancada? Não, ela tá encostada apenas também. Eu vou abrir essa aqui de leve, Kai. Qual? Essa aqui do lado. Tentar abrir ela em stealth. Beleza. Deixa eu ver quais são as minhas magias que eu tenho aqui. Nossa, tem bastante coisa. Rola stealth. Nossa senhora, 38. Beleza. Pode ser que eu posso. Cara, rola 1 em 78, cara. Facilante. Beleza. Cara, rolei 2 aqui, deu 21. Você abre a porta. E você olha aí, e tem um pequeno grupo de criaturas vagando por essa sala. Essa sala, né? Vou escrever pra você a sala primeiro. Bloco de pedra quebrada e entúdio criam um caminho incerto através desse labirinto de dormitórios, parcialmente arruinados. Moedas de ouro são espalhadas pelo chão, como se tivessem sido derramadas de uma bolsa. E várias armas ferrujadas pendem de uma pateleira no canto da sala. E aí dentro você vê um grupo de criaturas. Tipo, aparentemente são soldados utilizando uma pequena armadura de metal quase completa pro corpo todo dele. Mas a cabeça dele e a arma que eles seguram, que é uma lança, tipo, ela tá pegando fogo, sabe? E toda a carne do corpo deles, principalmente da cabeça, tipo, derreteu. Não existe mais. Você vê apenas uma caveira em chamas em cima e um corpo outrafalto embaixo. E eles tão ali andando, vagando, tipo, não te perceberam. Isso é bem descreve. Tá. Uma toqueira fantasma, cara. Pô, eu não manjo muito dessas criaturas. Eu consigo vir em stealth, tipo, encostar a porta de volta. Aqui. Vim em stealth até aqui pegando cover? Só pra ver o que tem no resto da sala? Até aqui atrás, mais ou menos. Provavelmente não, você passa no meio deles, eles vão te perceber. Tá. Então... É, eu vou voltar. Se você consegue fazer, você vai ficar um tempão parado, sabe? Mas é complicado ficar isso. Tudo bem. Eu só vou voltar e avisar o pessoal que existem inimigos aqui na frente. Ah... Fox. A sala... Primeira sala à direita. Eles têm... Parece mortos-vivos com cabeça pegando fogo lá dentro. Isso me lembra alguma coisa, Caio? Rola um religião. Rola um religião. Hmm... Skills... Knowledge... É, tem pouquinho, mas já ajuda. 29. Não sei. O que vocês conhecem? Olha... Vocês conhecem... O Fox não é mais que o Grieber, pra fazer o Grieber que eu falo mais. Porque isso é uma coisa da sua religião, o Fox. Eles são, aparentemente... Knights of Moloch. Que é um dos Arch Devils, né? Um dos diabão. E ele favorece criaturas que pegam fogo. Então você acha, pela descrição que ele deu, que são provavelmente Knights of Moloch. Hum... Alguma coisa especial sobre eles? A gente pode trancar a porta e deixar eles lá. Bem... Coisas importantes sobre eles. São imunes a gelo, fogo. E eles têm esper resistance. E eles têm uma aura, que a própria aura fica a parte deles, só de se aproximar deles. Hum... Eu cheguei a sentir alguma coisa? Não, só de se aproximar deles, assim, eu acho. Tá. Epa... Como vamos lidar com isso daí? Bem, definitivamente não vai ser Fireball, né? Não... A gente pode simplesmente chegar na porta, Arcane Lock e levar eles ali e ir embora. Ah... Bom, eu não manjo muito desses mortos vivos, mas... Eles possuem magias ou alguma habilidade de acertar a gente a distância? A gente queima ou se você ficar perto deles. Ah, só a gente não chegar perto deles, a gente tem um Orcante. Eles são particularmente estáveis? Parece que não. Olha, cara, dá pra usar a porta pra afunilar eles, pelo menos. Sim. Ou atrair eles até aqui. E se eles chegarem perto, eu posso empurrá-los para longe, como eu... Tá, gente. Agora é uma coisa importante. É... Eu posso proteger vocês de fogo. Só que aí eu vou perder a habilidade de enxergar coisas invisíveis. Não, por enquanto não. A gente tem cura. E enxerga o invisível que, tipo, a gente não sabe se existem outros bone devils por aqui. Ah, beleza. A gente tá dependendo um pouco de você pra isso. Ok. Ah, pergunta. Essa porta aí que você abriu, ela... Você conseguiu ver a outra porta? Elas são na mesma sala? Aparentemente elas se ligam uma na outra. Originalmente parecia que não era, mas as paredes estão tão quebradas que é possível passar. Ah... Markard, você posiciona pra porta daqui de baixo? Espera uma instante. Você marcou aqui, mas você marcou onde? Aqui mesmo? Pra cá. Tá. Dá uma lente então. Não. Dá uma dinâmica. Um passo pra trás. Então é uma torta pra cá? E pra cá. Beleza. Na verdade, eu tô vendo invisível agora. Tinha esquecido desse detalhe. Vendo invisível e vendo escuro também. Ah... Galil, se você puder se posicionar ao lado da porta, Dalek do outro... Bom... Acho que daqui mesmo ficar aqui, né? É, Gregor e Leon vocês divirtam-se. Ah, se ele tiver redução de dano, não tem redução de dano, Caio? Vocês não sabem de tudo sobre eles. Vocês sabem algumas sobre eles. Vocês sabem que eles sem munhar fogo, gelo... E tem munhar de fogo. Foi o que vocês descobriram sobre eles. Pode ser que eles sem. Ah... Eu vou ter que dar flechada pra descobrir. Será que meu dano de flecha sem nada é uma merda. É, fica de boa. A gente vai pra ignorância primeiro. Pé na porta aí, gente. E eu vou pedir pro emprestado entrar pelo outro lado. Que iniciativa dignei, Gregorio. E o Galil chuta a porta. Pfff. As caveiras percebem isso e rolam a iniciativa. Caraca, essas cantorazinhas são estranhamente erros. Caraca. Cara, todo esqueleto aqui tem em Providiniche, eu tive. Eles não devem ter muito peso. Então eu tô longe deles. Beleza. Primeiro agir. É a esqueleto número 1. E vocês veem... Acho que nem. Essa porta já tá aberta. A vista aberta, não tá? Ah, tá. É só eu mover minha tocha pra outra vida. É que não dá pra ver lá na frente, na verdade. A gente não vê nada pra lá. É, imagino, porque deve tá escuro. Mas pega fogo, cara. Não tem como pra escuro. Tem a tocha. Verdade. Dá uma aura pra eles. Mas eu acho que é questão de ángulo de iluminação. Eles mudaram como funciona isso aqui. Cara, eles atualizaram o Rovind. Olha como é que tá bonitinho a setinha de medir as coisas, cara. Olha que bonitinho. Eu não sei mais fazer aquele movimento, sabe? Agora é com o botão direito no mouse. Ah, ok. Interessante. Cara, tem como você pôr um brilho suave deles pra ativerem a distância? Que eles se queimam? Pode ser, pode ser. Tem uma parede aqui, ó. Que impede a gente de ver. É, tem uma parede também. Tá ajudando muito. Bem, vocês veem esse cara chegando aqui. Vem até aqui. Como ousam invadir a prisão. E ele abre a boca assim. Estolta uma rajada de fogo. A gente não tá vendo ele, tá? Eu tô vendo metade dele. Você consegue ver? Metade. E ele explodiu a porta toda em slow motion. Ah, tá. É que eu não tenho visão. Tá, eu não tenho visão. Beleza. Beleza. Podem rolar vocês três aí reflexos. Galeos e Dala que tem mais dois de bônus por toda a parede. Oh céus. Pô, eu abri minha ficha aí eu perdi minha ficha. Pode rolar também viu, Falck. Você também tá na área. Você também tem cover. Tem mais dois de bônus. Cacete. Que diabos foi esse? Ah, ele me vantezca, não? Ah, ele explodiu em fogo. Eu achei que fosse menor isso também. Beleza. Vocês escolheram não receber resistência, hein? Cadê? Quando vocês passaram, tomaram apenas metade. Vocês tomaram 9 de dano. Metade do dano é fogo, metade do dano é profano. Caso estrangeira de fogo. Pera. Então 9... Evangelion funciona, né? Funciona. Ah, o dano... Eu arredando pra cima ou pra baixo? Pra baixo, pra baixo. Ah, eu tomei só 4 de dano. Outra caveira apenas anda. Dala que só vez. Ah, eu não sei. Pra gente esperar eles passarem aqui? É a ideia, porque senão eles vão continuar explodindo. Mas eles podem explodir lá de longe porque a gente tá pegando a gente. Né? Tipo, tem alguma posição em que eles não vão... Se eles explodirem lá dentro eles não pegam a gente aqui fora? Eu não enxergo nada lá dentro. Tipo, eu não faço ideia do que tá acontecendo. É só vocês ficarem longe da porta. Se vocês conseguirem, por exemplo, ficar aqui atrás, mais atrás do que o Evangelion está, você consegue ignorar essa explosão. E pra cá, por exemplo? Pra direita. Também funciona. Então dá só um passo pra trás aí, espera. É, a gente tem que forçar eles virem atrás da gente, cara. Não tem outro jeito. É, eu vou ficar por aqui mesmo. Se eu for pra trás, tipo, eles passarem eu não vou conseguir fazer nada. Beleza. E... Essa outra caveira... Vem até aqui. Eu acho que tirou até com a quantidade de morcante. Como é que é? Tirou uma cadeira na sua frente. 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 Acho que ela pararia por aqui, sei lá, não sei. É. Aqui, né? Você já consegue bater ela aqui. Então, vamos lá. Vamos tripar ela pra... Que... Né? Vinte e nove, vinte e nove e... Bem, você derrubou a caveira no chão. Ela vai andando assim... E ela cai no chão. Puff. Então, o Eugênio... Ó. Acabou que você acaba na minha tocha, eu acho. É. Agora é razão do escuro. Meu Deus. O que foi que eu fiz? Mandei a cadeira errada. Só tô batendo nelas. Porque eu quero segurar, mas o... Eu já era uma oportunidade pro Fael... E pro Musma. E pro Mirelius e pro Delek. Vocês podem bater. Uma cadeira cai. Puff. Bem, é só minha mágica, né, Fael. Sim. Você faz dano inteiro nela. Só acho que o Eugênio que ataque não entra. Por que exatamente? Eu não tô planqueando com o Gellys? Ou eu tô... Eu não tá te vendo. Ah, ok. E o Gellys dá uma pancada nela bonita. Puff. E ela no chão aqui. Tipo, ela tá andando. Ah, 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 ah. Porque eu te bate com a... Com a lança terminada na caveira. Ela cai no chão. Por isso que ela cai. Já leva uma dagada do Daly aqui no lado. E uma espadada do Gellys aí por cima. Cara, uma... Uma dúvida. Eu não sei se é viável pelas regras de Pathfinder. Eu posso trocar... Dar um Power Attack. E... Empurrar a pessoa pra trás. Se ela tiver no chão caída, eu posso tipo... Pode. Pode. Pode sim. Tá, beleza. É assim que eu farei no motor. Você já fez isso. É verdade. Precisa ser do Bone Devil. Inclusive... Inclusive, por mais bizarro que seja, a gente tem um bônus de mais quatro ainda por causa que ela tá no chão. Sim. Excelente. Ela explode em fogo. Não é o Barre Vassourinha Morcante? É. Não sei se isso é bizarro, porque ele perderia a Grip, sabe? Ele não tá preso ao chão. Sim. Beleza. Todos vocês aqui em volta podem rolar reflexos. Isso dá bom. Aí. Tem. O Dalek se esconde atrás da porta. Ele sabe... Woof! Lepei! Dano totalmente. Os demais tomam dezenove de dano. Metade de fogo, metade de... Propano. Dezenove? Dezenove. Uou. Isso deu. Falso. Eu falei que alguém ia morrer hoje. Sua vez. E você vê as caveiras caindo e explodindo em fogo. Elas são homens bomba, na verdade. Alakbar! Mas elas morrem ao fazer isso ou elas se relevan depois? Não, mas apenas soltam fogo e continuam de boa lá. Porque elas liberam o fogo dela. Homens bombas experientes. Homens bombas que podem fazer isso mais de uma vez, né? Exato. Vivendo o sonho. Beleza. Inicialmente... Eu vou pedir para o imprestável entrar pela outra porta. Eu consigo ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Eu... Eu peço que ele fique de olho em qualquer coisa que apareça por lá, tá? Beleza. Morcante, sua vez. Calma, isso é tão imprestável. Eu... Eu... Vou... Eu vou aqui para baixo do Elyon. E eu dou um... Aquela minha habilidade que sumiu da minha ficha. Aquela minha habilidade que sumiu da minha ficha. Então o Channel Evil pode curar as pessoas um pouquinho. Beleza, você pega o Galiz e o Morcante. E não pega a caveira, certo? Uhum. Eu não consigo ver a vida do Dalek, mas como eu imagino que ele é ajo... Eu estou full. Quer dizer, full não, quase full. Meu beijo entrou, né? Funcionou. Ah, então... Vamos lá. Channel Evil. Aí o Fawkes dá um passo para trás e ele agora emite chamas do inferno. Mas elas são quentinhas e revigorantes. Não quentinhas ruins. Escuram três. Eu estou muito confuso com a quantidade de gente fugindo com fogo. As vezes é bom, as vezes é mal. Não sei o que dizer. É muito simples, cara. Uma coisa é você ficar na frente da fogueira. Outra coisa é você pular em cima dela. Grigori, se cura aí também, tá? Gellius cura 13. Morcante cura 13. Ah, acho que meu roll 20 conseguiu travar, cara. Curado já. Vou abrir em outro navegador. Não vou fazer nada nesse turno mesmo. Beleza. Ah... Morcante, sua vez. Antes de eu fazer uma dúvida rápida. O Power Attack é uma habilidade modal, certo? Então eu posso ativar ela no meu turno, mas eu não gasto a ação ao utilizar ela, certo? Isso, isso. Aham. Eu posso usar uma ação de detonada completa, como por exemplo o Combate Patrol e usar ao mesmo tempo o Power Attack? Pode. Pode sim. Então eu ativo o Power Attack e eu ativo o Combate Patrol. Meu área de ameaça era de dois quadrados, aumentou em três. Não é pra ela aqui. 30 feet. Ok. Deixa eu pôr uma aura aqui. Qualquer coisa que se mexer nessa área, apanha. Apanha e vai ser levado trip e empurrado pra trás, na parte das botas. Esse é bom, cara. É porque eles nunca saem daquele buraco da porta. Sua vez. Ok, ouvinte abrindo. Vai dar tempo. Vou chegar no meu turno. Ah, eu vou bater no cara que tá na minha frente mesmo. Beleza. Não posso passar por ele? Não posso passar por ele? Parece que tem música aqui. E você bate nele... Duas vezes... Espera aí, isso aqui é a tocha, não é ele. Você bate nele duas vezes com o seu golpe... E acerta os dois golpes. Sobe a mágica, imagina o meu, né? Sim. Sim, e bato na tocha também. Não! Eu não sei o cara dos cegos. Ele é intimidável? Não, porque ele imune a medo por ser morto vivo. É triste, cara. Acho que ele imune Mind Effect em geral. Aham. Você não consegue intimidar alguém que tá morto. Quem está morto não pode ter medo de morrer. É provável que ele exploda ao morrer. Porque parece temático. É. Death Throws. E você bate duas vezes fortes nele... PÁ, PÁ! Mas ele é bem amadurado, sabe? Você pega medo na armadura e não é intacto totalmente ele. Mas você vê caindo umas pequenas cinzas da cabeça dele no chão, queimando. Eu não entendi, ele aceitou ou errou? Acertou. Mas não matou. Beleza. Dalek, você tem que ouvir passos na escada. Ah, só aviso, pessoal. Criaturas vindas da escada. Você tem que ficar do teu lado aí? Pera aí. Pera aí, eu vou... É. Eu vou dar uma de Nazaré aqui, cara. Devo botar uma na escada. É que a escada tá subindo até a gente, né? Ah, esse cara tá subindo. Aham. Ataque... Ataque... Espe... Sobre ele... Não sei se eu chegar até aqui. Não sei se eu chegar até aqui. Esse cara... Esse cara andou na metade. Andou, andou. Você pode bater nele. Dá trip quando ele chegar aí. Eu vou dar um trip. E depois do trip eu vou empurrá-lo. Beleza. Vai, Nazaré. Vamo lá. Primeiro trip. Deixa ele aí, Marcante. Não empurra ele, não. Traga a testa? Sim. Vem. Quer ver se empurrar o cara pra cima das escadas, cara. E a caveira vai andando, 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 andando... Que pá! Cai no chão. Indignado. Por quê? Por quê? Não, Grigori. Essa escada desce. Ela não sobe. Ah, tá. Eu só não jogarei elas pra baixo, porque o Fael assim pediu. Então... Respeita o Dalek e vai levar só um power attack na cara. Beleza. Pode mandar. Você pode bater também, inclusive, o Dalek. Beleza. Com vontade de dar um create ward. Dalek tem mais de um... Ah, na verdade. Você não tem zing de ataque duas vezes por turma. Não, não tem. Refastou. No próximo, quando ela se levantar, você pega ela. Uhum. Então, ele vai andando aqui, o orcante derruba ela no chão e... Ah! Já bate na cabeça dela. Vem. Ilion, sua vez. Dalek, que é pra deixar essa criatura do seu lado? Ou você quer que eu crie um buraco aí pra ela... Para de encher o saco? Ah, deixa ela aqui. Eu cuido dela. Tá. Então eu toco na coluna na minha frente e assando a coluna. Sério? Ok. Sério? Você deu light? É. Ok. Agora a coluna está iluminada. Parece que é Natal. Eu olhei pra cara do Ilion assim. Você tá achando que é aniversário pra você ser uma de velhinha, cara? Dá pra fazer uma religião sobre isso. Um pilar geloso misterioso. Ah, cara. Eu toco um pouco pra acertar, mas vamos arriscar uns tiros na caveira da porta. Tá viva ainda, né? Tá viva ainda. Eu acho que eu não vou acertar, cara. Eu acho que eu não vou acertar nenhuma porque eu toco um ataque bem escroto. O problema é que você tá com o cover e eu acho que ela tá caída, né? Nossa, você matou o Ilion. Ah, uma flechada não deu, gente. Capaz. Deixa eu rolar de novo. Fala de novo. Confirma o seu crítico. Ok. Acho que não. Você confirmou. Você acertou. Você acertou. Você errou o ataque. Eu tô confuso. Ele acertou ou ele errou, cara? Ele acertou. Eu errei e eu estou estrechado. Eu vou acertar a parte boa, no caso dele. Porque se ele tivesse errado, ele teria dado um tipo negativo. Eu ia ser estrechado, né? Tá beleza. Tá bom. A gente... A gente tem de mirar, ela tá no chão, tem muito fogo aí. Então a gente tem de mirar. Só luz aqui do Ilion, a cara. Falhou, né? Mas rodou o turno é a vez da caveira 1, que tá aqui atrás. A caveira 1 anda até vocês. Você consegue bater nela aqui, Tomate? Aê, amigo. Eu consigo bater nelas até aqui. Eu sei a minha destreza, eu sou um escroto. Então... São 30 feet além daqui, ó. Então... Beleza. Pode bater, ela tem cover, porque tem uma caveira na frente dela. Manda bala. A caveira tá caída. A menina da cover. Metade do corpo tá sendo tampada. A menina da cover. Então eu devia empurrar a caveira de trás pra ela dar uma caveira na frente. Empurrar na frente pra derrubar o de trás, ó. Enxerga azul. Bom, eu vou dar um trip nela pra... Nossa, é um feio terrível. E a caveira cai. Não! Ah, que bom, foi outro dado. No que ela caiu, eu vou dar um power attack nela e recuar ela. Um pra trás. Beleza. O... Ah, não. Ainda não rodou. Tem que chegar no turn do Ghellius pra ele poder ter um... Uhum. E você bate na caveira e empurra ela pra dentro. Só uma mágica, né? É. Mas eu tô dando uma mágica hoje em dia. Joga a caveira pra trás. Puff. Ela tem que dar mais um passo. Dá outro do campo. Beleza. E com o resto do turno dela ela se levanta. Basicamente. Isso te gera tanta oportunidade, caso você queira bater de novo. Eu não farei isso porque, infelizmente, não é um recurso infinito. Se fosse infinito, tava feito. Tem mais dois ainda. Beleza. E ela se levanta e fica muito puta. Filho da mãe. Filho da mãe. Como ousa vir a minha casa e derrubar eu depois de morto. E a outra caveira vendo que não tá legal lá, ela vai pela outra porta. Mal ela sabe que o outro cunhedor também é ameaçado por Morcante. Ele é um monstro. Inclusive você ameaça até aqui, né? Cara, eu ameaço a sala inteira. Tipo, é ridículo. Ela chega aqui, Morcante, ó. Acho que ele caiu. E ela vai levar um trip. Ele ameaça ela até aqui, ó. Tira esse Skerber daí, por favor, cara. Tirei isso aqui. Não, o que é isso? Eu nem sei como minha arma coube aqui dentro. Não, é jeito, é jeito. Não é o tamanho da arma, é jeito. É, o jogo assume que eu corro até lá, bato e volto. Algo do time, sabe? Verdade. É verdade. E não que a sua arma cresça em estilo Rita Repulsa. Cresça! Tem uma maioria de efeitos pra isso, cara. É, que nível? É, do 3.5 acho que é nível 2. Você deixa tua arma enorme e consegue usar ela normalmente. Já tem uma multi-classic sense. Sua vez, Dalek. Espeto, vai, você sabe o que fazer. Vai pra trás da criatura. Aí eu... Ele vem pra cá. Tá bom, ele tem nome? Ele tem nome agora, Espeto? É, Espeto. Mas que coisa, hein? É... Eu não sei se eu tinha dado o nome pra ele não, mas já que tá aí, fica Espeto. E eu dou um ataque nele. Ele tá no chão, né? Ele tem que ser Espeto mal passado. É possível. Ou bem passado. Mas de contas ele é um... Feito do inferno. Se alguém quiser fazer um churrasco branco, talvez são uns diabos. Isso é verdade. Beleza. Você acerta... Se eu não confirma o crítico que foi 21, tá? Tem mais dois do flunk. Não sei se isso ajuda. Dois não é o suficiente. E ele tá caído no chão. Ah, então acertou. Ok, tá. Mas uma dúvida rápida. O Dead não é mais imunia crítico na Fat Finder? No Dead Finder poucas coisas são imunia críticos. Pouquíssimas coisas. Fala, cara. Nossa, tem um bicho indo lá de cima. Que coisa mais agradável. E aí a criatura até ela morrer. E aí a criatura até ela morrer. E aí ela enfiar, 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 enfiar. Destruindo os poucos ossos que ainda tem integridade nela. Até que ela desfaz o chão e apaga o fogo dela. E no final ainda tinha menos 6 do debilitating injury, então. É, agora a gente vai descobrir se ela explode. Não, ela não explode. Mas só no início você falou que ela tem uma hora em volta dela que causa dano de fogo. Quando ela chegou aqui eu cheguei a tomar alguma coisa? Sim. Você tomou um DC de dano. Beleza. Prelembrado. Inclusive o Gellys vai tomar também. Tem uma caveira de volta dele. Gellys, você também toma um DC de dano. Vou rolar aqui seu DC de dano, tá? Você tomou 5. Ela tomou 4, você tomou 5. O que? É que eu acho que eu não tomo por causa do Typhoon, mas sim. Beleza, você imunia fogo. Ok. Então Gellys... Fogueira também. Fogueira. Porque a caveira tá pegando fogo em volta dela. É um bicho quentinho. Basicamente isso. Fogueira de São João, você tá pulando por ela. Basicamente. Ela tá batendo na fogueira de São João. Quando você enfia a última adaga no peito da caveira, o fogo dela desaparece. Ela cai no chão, desmontando os ossos. Beleza. Bem, a caveira que tá aqui no chão, ela se levanta. Eu acho que o Gellys pode dar uma casta nela se ele puder, não? Pode, pode. Tá se levantando, você pode dar uma corte na janela. Gellys, você faz isso, senão... Na verdade não pode que... Não, pode sim. Não pode. Não chegou no turno dele. Quer decidir? Ah, pode, vai, pode. Você mata a caveira. Você mata o fadado e mata ela, que você já chegou no turno seu uma vez, se eu não me engano. É então, é isso que eu tava pensando. Já chegou sim. E ela vai se levantando assim, você fala, não. E pá, dá uma pancada forte com a espada no ombro dela. Quando você faz isso, o fogo dela desaparece, apaga de uma vez, e ela desmonta e cai no chão. Apenas ossos e armaduras. Um barulho metálico. Uma hora de jogar, criar água nelas, cara. Uma vez, Fawkes. Um barulho metálico. Hum... Essas coisas parecem relativamente tranquilas... Eu vou, com uma ação de movimento... Sacar uma varinha, e com outra eu vou me aproximar do morcante. Você pode sacar quanto você anda, se você quiser, tá? Que? Você pode sacar quanto você anda, se você quiser. Mas a varinha não é uma arma. Mas se sacar ainda funciona, qualquer saque. Beleza, então. Ainda não tomo espetada no morcante. O Falcon chega e te cutuca com uma varinha. Te curou oito. Então? Dá pra usar o combate patroa com uma varinha? Sua vez, eu acho que não. Aí você pode usar com qualquer coisa que faça ataque. Se você parar pra pensar, tem uma magia que você pode juntar a varinha na arma. Uou. Aí talvez, aí talvez. Sua vez, morcante. Nossa, e assim, agora é o grupo mais atacante de oportunidade. Yes! Combate patroa de novo. A patroa não para. Sua vez, morcante. Ah, com power attack. Então, é, power attack. Eu dou power attack e watch patroa. A patroa não para. Ah, tá, tá, tá. Beleza. Então você vai continuar em posição defensiva. Caso a gente apresentar, você bate. Sua vez, Gellus. Tem uma caveira aí dentro. E uma caveira aí do lado. Ambas estão caídas. Eu vou na caveira que tá... Eita, mudou a interface disso aqui? Mudou. Mudou algumas coisas. Eu vou na caveira que tá caída. Peleza, acho que vai dar um charge. É pouco. Ah, isso que eu ia falar. Então Gellus recorrendo, ah, com a espada na mão. E bate na caveira com muita força. Ou não, velho. Ah, eu preciso sair do raio da explosão nessa coisa. 26 de dano. Mandar o dano. Acho que não vai dar tempo. Dá a caveira na capa pra eu. Sua vez, Elion. eu dou um passo de ajuste pra cá e acendo a parede a gente vai começar a ter penalidade por ofuscação, cara não, quando você usa uma light a outra apaga essa vez, Grigori porra sério eu tô guardando faz bem aquele cara ali em cima explode ainda eu vou aqui pra dentro vou lá cortar minhas unhas acende alguma coisa aí também e uso luz aqui dentro, beleza beleza, caveira número 1, essa que tá aqui ela não tá em chão, ela tá em pé quando você exterminar aí vocês me chamam, beleza? isso pode ser remediado, cara beleza ela explode porque ela não quer chegar perto de você e cair de novo então ela só explode pode rolar reflexos morcante e eu acho que Dalek só falco só longe bastante dela eu não contava com essa Dalek só escolhe a tasa morcante evita do dano e o morcante toma 12 de dano uma explosão eu não escondi atrás do morcante eu joguei o morcante na bomba, né? tipo aquele joguinho de corrida que você usou teu coleguinho pra fazer a curva beleza, essa caveira que tá frente do Galius vai bater em você, Galius ela tem uma long spear ela dá um pato de patata no chão hum, tá ela se levanta opa o morcante chora assim, não o ataque dos dois pode bater o morcante e o Galius dá-me um trip ela não pode, né? ela tá levantando tá bom, então eu já não gastei o meu foi no outro turno foi no outro turno então voltou então 27 de dano do morcante o Galius errou olha só mas mesmo com ela caída tem mais 4 mesmo com ela caída vai dar 22 22 não pega ela não você vai levantar temela você bate a sua long sword na parede aqui no pedaço da parede e ela se levanta e ela dá um pato pra trás e te bate com a long spear o spear dela 30 te pega, musgo? musgo? o spear dele é 30 ou 31 não sei calma aí tô vendo aqui defesa não era pra aparecer? apareceu pra mim 31 se você acha então 31 beleza, então não pega então ela te levanta o spear dela bate assim você apresenta o seu escudo e desvia a lança dela tá sendo escuro refletindo o golpe dela completamente ela rolou bem ela rolou um 30 rolou bem sua vez, Dalek morcante, ainda tem alguém aqui dentro da sala? tem uma ela está explodindo sozinha ela odeio ela espeto vai pra trás dela espeto vai lá espeto como é que faz pra dar passe com o espaço agora? botão direito botão direito do mouse clicando no botão direito nossa eu não gostei também não ok ele vem pra cá eu acho ele consegue ficar aqui? consegue tá eu me movo até lá dentro eu me movo até lá dentro eu me movo até lá dentro mas acho que ele voa assim quando eu me movo pra cá e dou um ataque dentro você faz um ataque na possibilidade, tá? deixa eu avisar tudo bem ela tem um Spear ela consegue atacar de mais longe e ela te bate com o Spear aaaaaaah puf você é A? 23 hoje acertei foi 29 de dano e 1 de fogo que belo dano eles te machucam cara porque eles não possuem muita coisa mas eles machucam bastante se acertar hahaha beleza pode bater Fal você acerta e causa seu dano aí ela tá comendo os 6 pra pra acertar beleza você tirou o rock dela você vai lá e puf enfia sua adaga na barriga dela então aaaaaaah ruge assim uma fumacinha na cabeça dos olhos dela burning número 2 morreu falx sua vez mesma coisa que eu fiz da outra vez então você se sente cutucado novamente no mesmo ponto morcante procurou 6 procurou 6 sua vez morcante calma eu vou mexendo pode se mexendo pode se mexendo qual que é a distância de explosão na caveira mesmo? 30 feats 30 feats igual a é um channel tem meu energy tá beleza eu vou ficar por aqui pode ir essa como essa cabela aqui de cima vai agir antes do dalek eu posso ficar nessa área ou a parede me impede? você pode ficar pode dar um trip nela se você quiser então eu ia dar um passo pra frente e dar um trip nela tipo aqui sem ser combate patrão já que ela vai ficar explodindo então não 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 que se eu não passo pra frente e 28 o cidadão vai ficar raio e tem cover você errou tem mais 2 do acho que a flanqueando com o espeto mas não é suficiente ainda Como foi um passo de ajuste de um só, eu posso dar um segundo? Pode bater de novo, o ataque é menos 5, pode mandar bala. É, agora sim. Não foi menos 5, não foi que se rolou muito baixo o primeiro ataque. Aí você tenta repalar uma vez, você bate sua lança na parede e não acerta ela, a segunda você já sabe o caminho melhor e derruba ela no chão. Eu tô me sentindo tamando lá, cara. Colocando um apêndice longo em aberturas estrelas pra matar ela. Assim que eu derrubo ele, já empolga ela no chão. Gera ataque de oportunidade, né? Isso. Pra todo mundo no ouvido. Eu acho que eu errei porque ele tá com cover. Eu acho que eu errei também. Qual que é a sua dele? Você acertou porque ela tá no chão e tudo mais. Ah, então tomou. Mas você não teria errado. Mas você consegue cravar a sua daganaque dele. Ele tá muito morto, mas ainda tá vivo. Quando ele levantar, você pega ele. Geryl, sua vez. Termina o serviço. Eu vou dar um passo de ajuste pra cá. E bater nele. Geryl, asjusta pra frente, levanta a espada dele e desfere dois golpes potente de espada. De repente a espada voa. Boa. Beleza. Você só errou o primeiro ataque. Batendo a parede aí. Ô, Grigori, você viu uma espécie atravessando a parede do seu lado aí. Você fica pensando. Se eu tivesse com a cabeça ali... Mas tá tudo bem. Tudo bem. Eu tô lanchando ali dentro. Beleza. Se você fizer essa dos golpes ter matado, provavelmente. Você errou um. Então ela tá viva ainda. Leon, sua vez. Hummm. Esdray. Sei, né? Não. Não, mas de nível 1 não tem porque ficar guardando. Da luz do marcante. É. Eu vou... Sabe a caveira que tá quase morrendo? Hum. A do Ghellius? Sei. Mede que me saio. Beleza. E morreu. Seis, onze, treze. Acho que você vai ter que rolar um spell resistance. Sim. É, tem esse, né? Tem um spell resistance. Pode rolar aí. É, não tem problema. É quanto que é o spell resistance? Dá? Não é muito quanto não. Só não rola um dezoito. Tem mais dois aí no meu. Você tem mais um dado de dano também. Eu acho. Já é? Cinco? Nível dez já é. Ah, já é cinco. Ah, já é cinco. Ah, dê quatro aí, tira quatro, faz favor. Rolei o caster level check aqui, deu vinte e oito. Beleza, passou, tranquilo. As suas mãos saem em pequenos blocos feitos de magia pura. E eles, você lança eles em direção à criatura. Eles passam por entre as pernas e os braços do guelho. E guardando completamente a cobertura que podia aparecer. E essa forma encheia. Tchum! Ela explode. Mas ainda vive. Ou não. Sua vez, Grigori. Eu acho que eu vou dar um... Não. Não. Ah, eu acho que eu vou dar uns vinte e nove dias aqui. Deixa eu só contar meus espaços aqui, peraí. Deixa eu dar um face check. Eu consigo vir até aqui, né? A caveira que era ali em cima? Uhum. Deixa eu dar uma medida aqui, peraí. Um, duas. Três. Cover. Tem muita cover. Cinco! Eu vou ter só o guelho de cover, né? Só o guelho de cover. É eu vou tentar dar um tiro normal no bicho. É, então você anda até aí... E atira uma flecha aí contra a caveira. Uhum... É só isso. Trins que acertei. Tira no cubo e você acerta ela. Sua arma é mágica, é mais de leão, né? Ela é mágica. Quatro de dano. Ah, tem mais um, inclusive, não tem mais um ataque, né? Deixa eu rolar. Esse aqui põe menos cinco que eu não coloquei no maca no ataque normal. Você andou, você não taca de novo. Ah, é verdade. Só que eu rolei bem. Então você dá um passo pra frente e acerta a caveira. Você acerta assim, quando eles levantam o braço pra bater na caveira, você acerta com a flecha do braço dele, tchuf, no peito da caveira. A flecha é bem vergonhosa, mas é uma flecha, hein? Isso acha meio estranho, Grigorin, parece que você enfiou a cabeça num saco plástico. Talvez, talvez seja verdade. E agora, melhorou? Melhorou. Bem, essa caveira aqui levanta, toma um descente de dano de fogo aí, fail. E o Imp, então, mas ela imune a fogo, imagina, então ele não toma nada. Também não toma. Toma dois aí, fail. Você também não toma? Ah! Então ela se levanta com uma ação de movimento e ataca com utilidade, pode bater. Mas o Morcante pode, o Dalek não pode ainda. Ué. Você só deu no outro turno, não deu? Ah, eu joguei muito bem. É, eu dei no outro turno. Bem, o ataque do Morcante é suficiente pra derrubar ela. Ah, não, tem a cover. Putz. Não, não. Cover nega. Essa é a altura diminuta, fica na minha frente. A porta é pequena também, o Dalek cobre a porta inteira pra você, sabe? Basicamente. Aí ela se levanta, você bate nela na mesosserra, ela se levanta e bate no Dalek. Eu tenho, peraí, tenho que não pode ajustar isso. Não pode ajustar isso pra cá. E bato no Dalek. Oh, droga. Eu tenho menos 6 pra atacar você atualmente, Dalek. Eu errei. Ela bate assim, mas a bala dela tá cansada, porque você saqueu debaixo do braço dela. Olha lá. Não consegue levantar direito. Dá umas cutucadas lá com a lança. Esse é um Morcante acerto. A outra caveira came em volta dela, você toma um de dano de fogo, o Gelius. Um calorzinho agradável dela. Ela dá um passo pra trás e bate com a Spear dela duas vezes. Off balance. Eu tenho menos 4 no meu próximo ataque por um round. Então ela te levanta e te dá uma lançada. Você levanta o escudo, Gelius, e bloqueia o golpe dela e levanta o escudo pra cima assim. De maneira a levantar e lançar junto. Ela pega o equilíbrio assim. Ela te bate de novo com o segundo golpe. Mas como eu tenho menos 4 pra acertar, eu errei. Basicamente foi isso. O feitice vem com o do feiticeiro. Basicamente. Dalek, sua vez. Espeto, pra trás! O Imp vai pra lá, eu venho pra cá, passe de ajuste e for ataque. Beleza, agora é simplesmente matar ela. Diminua o CA no primeiro que acertar, se algum acertar. Caramba! Você acertou o ultimo, cara! Você acertou o ultimo! O ultimo foi! Tem a fé! Você matou, tá? Os 3 no ataque você errou e o ultimo você acertou. Boa! Beleza. Falx. Tem uma cabela viva só, na frente do mundo. Ok, vamo lá. Eu vou até aqui. E... Cutou com o Morcante de novo. Você acha que ele gosta de você, Morcante? É, tá estranho isso. Tô com intenções sórdidas. Eu sou a mesma, Morcante. Se quiser, só espera pra ver se o Gellys mata cada vez, se você fizer alguma coisa. Ah, eu venho pra cá roubar a kill mesmo. Deixa eu trazer ele a tocha, que não consigo ver nada. E um passo pra cá. Eu entro no corredor e vou por cima do Gellys pra atacar ela lá atrás. Porque eu estou ofendido. Que ela tem uma lança também. Então põe o ataque. E você bate na caveira e ela morre. Foi um combate muito emocionante. Dei 4 de dano no combate todo. Pô, eu brilhei nessa. Eu fiquei, tipo, descendo porrada no joelho de várias pessoas. Você brilhou muito. Você tomou quase todo o dano de fogo da explosão delas. Eu sou muito ruim. Ao pegar os pesares, eu sou um bom reflexo com gente de dado. Não importa como eu coloquei um bônus, sabe? Eu não coloquei mais do que 6. Beleza. Cara, se é um velho, você toma fogo e pula depois. Isso acho que foi um desarme da criatura que me causou 29 de dano. Beleza. Grigori, vai explorar a sala lá enquanto eu curo o pessoal. Tem. Cada caveira, uma breastplate mais 1 e uma long spear mais 1. Então tem 4 de cada um desses aí. Beleza, eu vou anotar aqui. Pegam e enfiam no bag of holdings, basicamente. Dalek, os 3 primeiros aqui são seus. Valeu. Vamos ver se eu rolo bem. É, não foi um dos piores não. Ainda tá muito machucado, Dalek? Eu já curei, em teoria. Eu tô com... 12 de dano tomado. 12 não, 22 de dano tomado. Alguém vai usar esse long spear daí? Então toma mais essa. Valeu. Não. Então? Eu gostaria de um long spear. Bem, tem uma, duas, três, quatro long spears. Eu não peguei nenhuma, porque eles têm, eles têm brace. Se a gente tivesse ela no combate anterior, seria muito mais fácil. Grigori, lá no fundo dessa sala tem uma estante de armas. Na estante, há quatro armas de altíssima qualidade, né? Armas obra-prima. Uma espada longa, um arco longo composto, uma massa pesada e uma lança longa. Porém, todas são enferrujadas. Fora isso, espalhado pelo chão da sala tem várias moedas. Você consegue contar 66 peças de ouro, 66 peças de prata e 2 peças de cobre. Mending conserta ferrugem? Conserta, conserta. Musgo, você tá falando do além de novo. Eu? É. Ah, desculpa, eu não teria que estar ouvindo. Enquanto você tá fuçando aí a sala, você também encontrou uma chave. E a chave vai pra sua bag de que item, sabe? Ela fica separada assim, você pode vender. Droga. Esse composite long boa, ele é mais de quanto? Ahn, mate mais quantos vocês quiserem. Mais 20 então, pode ser. Não, é muito mais caro, não. Mate mais 3, aí vamos colocar um golo médio e bom. Ahn, morcante, cura... Ahn, 15. Peraí. Cara, eu tinha só menos 6 pontos de 1. Sério? Sério. Daqui parecia bem mais. Então... Eu tava com 80, eu tenho 86. Galhos, cura 6. Voltei arrastando uma grande pilha de porcariada. Mais uma chave. Ué. Sério que tinha 12 copper pieces? Exato, cara. E eu peguei todos do chão, que eu sou miserável. Morcante, sai da frente aí pra eu curar o Galhos. Peraí, op! Na verdade, né, quem carrega nossas porcariadas é o Galhos, eu vou lá depositar no cofrinho dele. Estranho. Mais uma vez o amor floresce no campo de batalha. Galhos, ainda tá muito machucado? Ahn, calma aí, deixa eu ver. Uma escala de 1 a 112 pontos, assim né? Quanto mais de 6 tem, pessoas? 99. Eu tenho 104. Ahn, eu tô com 89. Tá, cura mais... 83 pontos de vida. Eu já olho os meus. Tá, cura mais 16 aí, Galhos. Ahn, eu achei que vocês tinham até mais. Pô, 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 pô. Tem uma galera com 180 pontos de vida. Pô, pô, pô. O Hogar no Rebus tem 180. No Rebus tem vida. Sim. Eu tenho 82 só. Pronto. Agora eu liguei o bot, podem dar uns barra parte aí. 9, 10, 11, 12. Beleza. E assim a gente vai gastando a varinha. Beleza. E vocês limpam essas caveiras aí? Uma coisa que faz as nautos sombê a elas, agora que elas morreram, é que todos os... Ahn, o uniforme dela tem símbolos de Keliaks. O... 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 A iconografia de Keliaks, impressa na armadura delas. Como é que surge esse tipo de demônio? Olha... Normalmente... Ahn... Através de pacto com algum diabo que serve a Moloch. Ou o servo de Moloch. Ahn, tá. Ahn... Dalek, final do corredor. Boa. Morcante, volta a vigiar a escada. Cara, mesma coisa, abre devagar pra ver se tem alguma coisa. Tô indo no Steffalo. Você encontrou uma escada circular que desce. E ela é bem profunda, parece que ela é bastante. Tá, só aponto pro Fox. Faço um sinal com a mão que tem uma escada que desce. Que bosta, hein? Que escada a gente desce primeiro? Escada número 1 ou escada número 2? Tem uma boa chance de elas darem no mesmo lugar. Tem uma boa chance de elas darem no mesmo lugar. Tem uma boa chance de elas darem no mesmo lugar. Tem uma boa chance de elas darem no mesmo lugar. Exatamente. Ou será que dá lá? Vamos descer pela que cabe o Morcante? Eu posso tirar o anel por outro turno. É que eu acho que essa daqui cabe o Morcante. Não cabe? Uhum. Cabe. Cabe sim. E o esqueleto subiu ela, então deve ter algo legal ali embaixo. Uhum. Mais esqueletos. Sim, né? Possivelmente. Eu vou na frente fazendo scout. Uhum. Uhum. Galio, vai em seguida, Morcante depois. Grigori e Leon, eu vou na retaguarda. Beleza, você coloca ali na escada, é mais shorter. Você vai muito na frente, dá lá que eu sou um pouco na frente. Eu vou uns 20 feet, 30 feet. Beleza. Ok, então fazemos aqui. Então... Galio, você na frente do Morcante, pô. Eu achei estranho, eu achava que eu vou na frente. E tipo, procurando armadilhas também, pra... Eu vou agora que o token do Morcante é grande, dá pra ver bem o rosto dele, né cara? Uhum. A gente vai subir essa escada aqui? Desceu. Na DS, cara, eu também fiquei confuso. Ah, beleza. Consegui colocar como vocês lá? Peraí. O cara que desenhou isso aí, desenhou meio... Tipo, a virada. Escada ambigua. É. É escada não binária. Caio, eu tô andando aqui, tá? Calma, volta lá, volta onde você tá? Volta. Ah, tá. Onde eu tava? Onde? No comecinho da escada. Beleza. Tem alguém debaixo do Burning Night Fever no 3? Eu acho que não. Ah, não. Não sei. Aqui, ó. Minha taxa foi embora. Ah, o pessoal que não enxerga no escuro, deve tá no escuro aí. Ah, eu enxergo no escuro, mas enfim. É pra continuar descendo? Calma, todo mundo. Eu tô me deixando pra sair, gente. Calma, calma. Cadê todo mundo? Ah! Eu não tô chegando. Calma. Ah, agora eu tô me vendo. Beleza. Caio, eu só levo... Você tá na ordem meio errada, né? Pode acertar a ordem de vocês aí, que tá difícil acertar a ordem de vocês aí. Eu tropecei no caminho de volta. O emprestado todo não volta lá fora. E vocês vão descendo, né? Descendo as escadas, né? Tipo... Adriano e Pedro do cara mais fundo no coração da terra. E levando tochas com vocês. Então vocês não são exatamente um grupo muito stealth. O Dalek consegue ir sozinho com alguma descrição. Por exemplo, tem que agarrar uma tocha com ele. E você chega aí, Dalek. Nessa parte aí da construção. Eu continuo seguindo na frente. Eu vejo que o pessoal tá seguindo atrás. Eu vou fazendo scout lá. A pessoa se move aí na Martial. Ah, eu tô vendo coisas lá embaixo. Tipo... Dá tempo de voltar? Caio, vai para o lado. É, nós estamos indo... Pra cima. Pra baixo. Isso. Ah, isso pra cima. Isso. É pra cima no mapa e pra baixo na escada. Caio, o que eu tô vendo lá embaixo? Uh, você tá vendo uma criatura que você já enfrentava algumas vezes antes? Ela é grande. É um diabo que tu gosta. Você já enfrenta algumas vezes antes, ó. Vai de novo? Eu conheço esse aí. Deixa o Geren fazer sozinho. Cadê o fado da tia? Da outra vez que eu enfrentei um deles, eu não consegui derrubá-lo, aí eu derrubei um Ent desde então, então eu quero vingança. Tipo, eu não vou avançar muito, eu tô pegando o cobre aqui do lado, porque tipo, eu não consigo pegar a Stealth aqui no escuro sem me ver que ele provavelmente veio no escuro. Mas eu falo pro espeto voltar e avisar o pessoal. Avança aí, Galhos. Chega pra vocês um pequeno Imp e fala, CRIATURAS À FRENTE! RAS É, né, todo dia, olha, olha só, tem um bichinho bonito aí embaixo. Eu aponto lá pra baixo. Beleza, é assim que eu... Vamos tentar manter na ordem, né, eu sou aqui. Entram aqui trazendo tocha com vocês e eles percebem vocês. Tem pessoas em marca de mim agora, tô confuso. E partem pra cima, podem rolar a iniciativa. Como é que a truque enxerga no escuro e percebe uma tocha, né, enfim. É uma questão interessante, pra falar a verdade. A visão no escuro apenas deve deixar você ver preto e branco. A tocha ilumina. Então, ele vai enxergando a flor ficando colorida, é isso? Exato. Não, ela vai se apaixonar por nós. O mundo era preto e branco, aí nós surgimos, tipo isso. Exato. Ah, esse tomou dinheiro elétrico, né. Ainda tô em stealth aqui no canto, tá? Beleza. Vem, qual seu stealth? Só ver se você fica mesmo. Mesmo pra mim, sim. Ai ai. Tenho 12 pontos, eu posso gastar 3 pontos ainda. Acho que eu vou gastar na arma do Gellys pra ele se virar com isso aí. Beleza. Então... Bora lá. Primeiro agir é o demônio 3. Bem bom saber que são 3 deles. Zona de spoilers. Não, são pelo menos 3 deles. E ele anda até aqui. E fica aqui. É, parece uma boa hora pra abrir um buraco, hein. Beleza. O próximo agir é o 2. Vou trocar esses caras aqui. Ahn... Tá, achei. Olha só. Ele chega até aqui. Basicamente. Grigori, sua vez. Tendo em vista a gravidade da situação, ainda tem uns pontinhos pra gastar. Vou colocar Bane na arma do Gellys e deixar ela elétrica. Gellys, o Grigori toca na sua espada e ela começa a emitir uma aura de um fogo arrocheado e raios elétricos mantando toda ela, assim. Nossa, é o Rea Knight, né? Acho que é o seu serviço fazer isso aí. O que é que isso dá, calma aí? É só dano elétrico? É, vai tomar 3d6 e mais 2 pra acertar. É, 3d6 a mais de dano, 1 elétrico e 2 de Bane, né? E 2 a mais pra acertar. Beleza. Sua vez, Dalek. Ahn... Bom, em Stelf eu não vou conseguir ficar mais. Tá. Tô gastando aí 2 pontinhos. Isso aqui é uma luz mesmo? Oi? Isso aqui é uma luz mesmo? Sim. Eu não sei o que tá fazendo exatamente aí, mas... Vou colocar aqui atrás, que deve estar com o Gellys, provavelmente. Tá. Um orcante tem uma tocha iônica, cara. Uma dúvida, Caio. Eu sou quase um farol. Vou acabar dando até. Nenhum deles viu ou se importou com o Imp, né? Não, eles são invisíveis? Sim. Parece que não. Tá. Eu... Ainda em Stelf, que agora eu tô na luz, eu... Venho... Pra cá. E o Imp... Peço pro Imp vir pro outro lado. Tipo, o sussurro pra ele se afastar e ir pro outro lado das criaturas. Beleza. Falx, você sente um estranho cheiro de enxofre atrás de você. Você olha pra trás e uma criatura surge do nada nas suas costas. Hum... Oh, shit. Teleportou. Nossa, aí pode ter um buraco aí, se a pessoa não ver, né? Problema que se você colocar um buraco aí, que faz o Fox cair. Sua vez, Gellys. Tirando que ele teleporta de volta. Uhum. É, tem isso, né? É. Eu consigo dar um charge no... Eu consigo dar um charge no... Charge você não pode... Em quem? Em qual deles? Consegue, tranquilamente. É verdade. Tem um outro aqui, né? Uhum. Eu não consigo ver... Você ia apanhar dos dois de qualquer jeito? Pode ir lá. Tá. Caio. Oi. Com charge eu não consigo dar cleave não, né? Não. Não consegue. Porque eu... Eu vou batendo debaixo então. Você pode andar e bater se você preferir. Em vez de fazer isso também. Funciona? Em vez da charge. Mas eu... Chego lá? Opa, desculpa. Você nem querendo. Você vai ter uma oportunidade se fizer isso só. Mas pode fazer. Tá, eu vou fazer isso. Tá bom. Você vai andando até lá. Uhum. E tu mostra a oportunidade. Eles te batem com um tridente. Todo mundo aqui aparentemente gosta de usar arma de longa distância. Estão todos inspirados. O Marcante está orgulhoso. Ele te acerta, Guelius. Causa 20 de dano com o tridente dele. Aí você chega aí e bate com 20, né? Você erra. Vai contar isso aqui? 22. Você bateu com 20 e você errou. Mas você andou. Tipo, eles te cutucaram com o spear dele. Você sentiu o tridente dele te batendo. Você leva aquela tridentada do seu ombro. Você anda assim. Ai, tenta bater com a sua espada. Mas a dor do seu ombro... Já tá contando bem, né? Mais dois não resolve muita coisa. Um 20. Marcante, sua vez. Você acabou de ver eles espetarem o seu colega. Como você faz com os inimigos. O ruim é que eu não posso ir pra cá. Porque aqui parece ser muito straight. Você consegue ficar. Só que você vai ficar... Como fala? Squeezed. Squeezed. Você vai ficar fatfooter, se eu não me engano. Minha seagem é ridícula. Então eu vou andar combate para o tronco. Aí eu posso pegar esse cara e esse cara. Caso eles tenham qualquer coisa. Eles não vão andar, cara. Não é, não. É verdade, eles vão poder andar. Não vão andar. Tira esse anel e vai lá, pô. Tirar o anel é uma ação de tudo completo ou não? Não, é uma ação padrão. Só tirar. É um standard. Interestício. Não, ué. Ó, se você ficar num lugar pequeno, você tem menos 4 em ataque, menos 4 em defesa. Basicamente. Bom, então eu vou vim pra cá. Joga tem dois aqui, né? Eu vou vim pra cá. Não, nessa área eu tô perto, né? Tá, você vai arrumar. E você vai ficar com menos 4 de ataque também. Se você estiver grande. E esse cara tá 20 feet de minuto. Mesmo que tenha 3 quadrados. Pô, vamos ficar pequeno de volta. O que eu vou te dar quando deu? Vocês veem o Morcante tirando o anel assim? O olho do Sauron para ele te alimentar nesse turno. Escolhe qual é o quadrado que você queria ficar dos 4 que você tava. Um de baixo. Um mais abaixo. Beleza. Então, acaba aqui. Exploração padrão. Você pode se mover ainda, se você quiser. Eu ando pra cá. Beleza. Então você tira o anel e anda pra frente. E Leon, sua vez. Sabe o cara que tá atrás do Fox? Uhum. Confusion. Confusion. Recurso. Cala aí. Uhum. Porque eu não tenho tanta magia útil ainda, que merda. Deixa eu ver aqui. Eles são feitos de Metal, Kaia? Eles têm uma paths de metal com uma faculdade forte até. Mas eles não são Constructo não, né? Não. Eles têm algumas características de Constructo. Entendi. Ele não vai tomar dano de Rush and Grasp, né? É, o que eu tô vendo aqui é que o importante é se eles... É só imunizar efeitos mentais, eles não são. Deixa eu só jogar um Rush and Grasp pra dar uma lida aqui. Eu achei que eles seriam, porque eles são meio conturto, mas eles não são. Beleza. Qual que é a terceira etapa? Vinte... Vinte e quatro. Vinte e quatro de Will. Eu não passei a Extence pra Resistance, por um acaso? Tem, mas eu passei... Quanto que... Tem! Doze, é baixíssimo. É, eu tenho mais dois. Beleza, então você deixou o robô lá atrás, confusão. Ficou loucão. Vou ver o que vai acontecer com tudo dele. Você pode se mover, Papo? Posso? Vou ficar aqui com meu amigo imprestável. Sua vez, Fawkes. Beleza. Bicho confuso dá ataque de oportunidade? Hum... Eu diria que não. Mas por enquanto, pelo menos. Tudo dele a gente vê o que acontece. Beleza. Então, eu vou... Andar até aqui. Agora eu posso ver o resto da situação. No que eu ando, eu puxo uma varinha. E... E eu dou... Prayer. Então... Todo mundo tem mais um pra... Mais um ataque. Mais um dano. Eu rezo pela alma de vocês. Vocês estão com mais um ataque dano. Estão abençoados. E os inimigos... Se eles tem que fazer save de Will. Com spell resistance. Enrola spell resistance dos três. Enrola o dos três aqui. Entendi. Mais caster level da magia. Olha, passou. Passou. Então eu não sei qual é o DC, cara. Ahn... Essa magia é de nível... Um, dois? Acho que é dois, né? Player, nível três. Nível três. Certo. Um deles passou. Os outros dois não. Então eu vou marcar os que não passaram com... Um chezinho. Ou pela ordem. É, eles tem menos um. Eles tem menos um monte de coisa. Então eu vou marcando aqui os que estão com vermelhinho. Então tem um cara confuso e com vermelhinho, tá? Tá fudido. Rolou o turno. Vem esse desse cara aqui. Ele ataca você, morcante. Ah, eles tem alcance também. Ele te bate com um tridente. E com as pernas dele. Exato. Trinta e dois te pega, mas não é um, né? Nossa, pega fácil. Então a gente dá uma tridentada. 14 de dano. A gente bate com as pernas dele duas vezes. Uma aranha. Mas e se você consegue esquivar? Ooooooooh. Enil, eu tive uma ideia. Hum. Acho que eu vou usar Dimensional Anchor em um deles e você taca aí no buraco. Dimensional Anchor você tem que encostar, tá? É toca distância. Taca distância. Ah, tá. Esse aqui dá um passo pra trás e faz a mesma coisa que você, Gerylis. Te bate com a lança, entre o dente dele e as pernas. Fala. Eu sou assim, mas vamos lá de nível 4. Vamos ver o que vai ser que dá. Isso foi em mim? Foi. Tá bom. Cara, o Gerylis é uma pessoa difícil de acertar, viu? Ainda bem, né? Pessoa muito pequeno. Broken Blade. A sua arma foi destruída. Reflexos pra negar. Rapaz. Deixa eu rolar aqui. Se tiver animal, tem uma espada longa obra-prima. Beleza. Ele negou. Então a gente bateu com a espada dele. Cara, você levantou o escudo e você sentiu assim, sabe? Quando você pega uma haste tentando forçar contra uma superfície lisa e ela quase quebra. Você viu envergando assim o espírito dele. Só que ele rapidamente tirou o espírito diferente pra ele se quebrar. Mas você quase quebrou a arma dele, cara. Sua vez, Grigori. Eu só tenho uma magia dessa, hein? Se eu errar, vou perder ela. Que tristeza. Usa ela não, sinceramente. Guarda pra alguma coisa mais forte. Uhum. Tá bom. Eu ainda tenho arrows de Bane, cara. Flecha eles, então. Ser mais preciso, seis flechas de Bane. Vamos flechar, quem vocês estão batendo? Eu não estou enxergando direito. Por enquanto ninguém. Mas acertar ninguém até agora. Sim. Tá difícil. Tá bom, acho que eu vou acertar... Vou acertar não, vou atacar. Acho que é esse amiguinho aqui, ó. Beleza. Você atira suas taxas de Bane nele. Tem um orcante na frente, tem cover. Mande bala. Ou flecha, no seu caso. Mais um, tá? No ataque é no dano. Mas que beleza, hein? Mais três, então. Eles estão perto, mais quatro. Certo. Você acertou vinte e três ali. Você engoliu o microfone. Vai dar vinte e cinco, outro vai dar vinte e sete, cara. Porque vai ter vários bônus envolvidos. A sua arma é... É good? Ela é não. Não é não. Certo. É só o dono de Bane, né? Tem algum dono de bônus específico aí? Além do... Só o Bane. Só o Bane. Só o Bane, tristeza. Rola dois e seis aí. É tristeza, cara. É... O player dá dano também, tá? Coisa de dano. Tá. Cara, e você atira as suas flechas lá? Duas delas apenas resvalam na amadura de metal deles sem atingi-lo. Uma acerta numa parte descoberta e afunda na carne dele. A carne dele aparentemente resiste um pouco ao impacto da flecha. Mas ainda assim consegue cravar ela e causar um dano razoável nele. Qual é que você tem de ser A? Vinte e seis, eu acho. Vinte e seis? Uhum. É... Então se eu acertei... É isso mesmo. Beleza. Sua vez, Dalek. Não dúvida. Se eu viesse pra cá eu teria flanqueando com... Com imp? Sim. Nesse ponto estaria assim. Tá. É, eu vou avançar no espaço que tem e... Ataca ele. Beleza. E você ataca ele, depois que você primeiro vai processar o stealth. Sim. E manda bala. Um ataque só, né? Que você dá. Sim, um ataque só. Aí você dá um critico e confirma. Sua arma não é boa, né? Não. Mas ele tá com menos seis na CA. Pô, rapaz. É assim, claro que é boa, ele é mais dois. Pra mim... É, e menos dois pro resto do pessoal. Você chega aqui e enfia uma faca nele e... Meio que abre a defesa dele. Ele tá meio... Se não consigo defender ele. Ele tá meio... Perdeu a noção de onde ele tá. Tá quebrada a armadura da defesa dele. Nossa, tô fazendo cagado. Bem, vez do cara aqui, agora é a parte mais divertida. Rola um dessen aí, Peppa. Claro. Meio que estava com ele. Vamos ver o que aconteceu com ele. Na conclusão. Não é isso, Pedro. Sessenta e seis. Vamos lá. Confusion 51 até 55. Ele hit itself in the confusion. Então cara, ele se bate, ele se bate com o tebete na cabeça dele basicamente. Bateria a força, ok, é 7. Então ele causou isso aqui de dano. Nele mesmo. Como um entusiasta de Pony Arms, eu digo que ele tem que ter penalidade, porque a arma é longa. Aí ele se erra, tipo, essa é a utilidade desreta da arma. Ele bateu com as pernas. Ele bateu a cabeça na parede, cara. Basicamente, sabe? Ele bateu com as pernas, ele tava fazendo yoga e eu era desagressivo. Sua vez, Guelhos. O da sua frente tá bem machucado e tá com pouca defesa. Eu posso ter um PK? Pode. É um passe de ajuste. Ah, mas não adianta, porque eu não consigo dar uma... Tudo bem. Eu vou bater o da frente. Qual você quer dizer? Este ou este? O que tá mais machucado. O que tá mais machucado. Ah, beleza, beleza. Você não tá vendo esse por acaso, gente? Não tem dano, mas é que tá escuro. Ah, ok, ok. É, velho, velho. É, velho, velho. Agora... Você não sabe... Mas cara que tem mais 2 de dano... Não, mais 2, né? E mais 3d6. Feito? 2d3. Não, não lembro. 2d6. Isso, 2d6. 3d6. São 2d6 de bem e 1d6 de elétrico. 1d6. Cara, o primeiro golpe que você dá, você mata daí. Raaaaa. Desmonda ele. Você deu um critico nele. Esse frente de intimidate é só contra o alvo? É contra o alvo. Ele acabou de matar, basicamente. Triste. É lá os dois de bater, né? Não tem. E mata ele, ele cai no chão. Aí você vira no coleguinha do lado, mas o VIII não acerta ele. Então você só erra o outro ataque. Portante, sua vez. Então, vamos lá. Eu consigo matar esse... Esse indivíduo... Ah... Não, tem uma parede aqui. Tem uma parede, tudo só cover. Não. Eu venho pra cá. Você pode enrolar ele tava porque morreu, porque morreu não existe mais, tá? Você pode enrolar ele tava. Então eu venho pra cá, pra cá atrás do nosso amigo Gellius. E, bom... Quem não cresce, não petisca, né? Tem que derrubar essa paturgia. Manda bala. Tem mais um. Tem mais quatro do CMB. Eu já adicionei aqui o Prayer. Beleza. E você derruba ele. Você bate e a outra tomba no chão. Você bate com a carinha dela e a outra tomba pra trás. Puff, a torre treme. E... Vamo lá. Vamo lá, Gellius. Que esse game ataque é essa. Essa brincadeira. Daria eu também aqui. Pode bater. Pode bater. Acertou. Pode bater Gellius. Até que oportunidade. Ok. É, Marcante. Você lembrou de adicionar um no dano também do Player? Eu adicionei o Player na ficha. E como Buff. Um Buff. Beleza. Ó, você acertou o Gellius. Primeiro, ele tá aqui no chão e você tem um bônus de mais três aí que você não tá contando. Uhum. Você acertou. Rola os seus dois de seis aí. Não são três de seis? Três de seis. Verdade, 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 verdade. Como é que é? É o bônus do Gellius, né? Que ele tá com a arma eletrificada e bem... Ah, tá. Pensei que pra ele dava uma bola, hein? Mas pra ele tá foda. Ah, sei lá. E que você bate com a sua espada envolta em energia profana e elétrica? Basicamente, a energia elétrica do mal, sabe? Aham. E do Ben, no caso. Elétrica do mal seria corrente alternada? Ah, cara, eu não sei. Eu sei que o eletro é uma coisa linda de Deus. E você bate nele com muita força e ele apanha e tá num choque assim. Ainda vivo, mas bem machucado. E Leon, sua vez. Tudo parece sob controle, eu só acendo o chão de novo. Falta sua vez. Eu falo pro imprestável dar uma volta lá na frente pra ver como é que tá a situação. Mas pra eu poder enxergar a luta. Uhum. Então ele vem pra cá. E eu entro em full defense aqui. Beleza, aí você pega o seu escudo e coloca na frente assim. Puff. Em posição defensiva. Beleza, o demônio 3 morreu. O demônio 2 tá no chão. Ele se levanta. Ao se levantar, gera a oportunidade de bater de novo. O morcante. Então, vamos lá. E o Guerlis também, mano. Desce o pau, rapaz. O Guerlis já deu. O Guerlis não pode, porque ele já tem 1 por turno. O Guerlis não tem combate de reflex. Eu comendo tudo um combo esse feat, viu? Porque, aparentemente... Eu compraria no seu lugar. Depende, né? Quanto tem de destreza. Verdade. Deve ter pelo menos... Pelo menos... Doze deve ter, né? Você bate nele, ele ainda se levanta. E ele fica indignado com o que você tá fazendo com ele. E ele faz uma coisa bastante que você não esperava que ele fizesse, viu, morcante? Ou não? Ele se desarmar. Ele se rende? Ninguém nunca se rende aqui, cara. Eu não esperava ninguém. Quanto é o seu CMD, morcante? Vamos ver aqui. O Patrick deve ser mais alto. Meu CMD é 29. Beleza. E ele pega o tridente dele e bate no seu tridente, na sua lança, e joga ela no chão. Você tem Improver de Disarming? Eu tenho Improver de Disarming. Você tem mais dois, pelo menos. Mais dois, não é o suficiente. Mas, felizmente, eu peguei um Long Spear antes. Eu só peguei contra um truque. Ahá, outra arma! Você não estrava por isso. E o que ele faz é isso, basicamente. Ele só desarma você. Ele fica constantemente pegando novas lanças, né? Tá na busca de uma alma perdida. Eu sou o Riefer do grupo. É... Não tem muito o que fazer aqui, né, cara? Agradece que não tem o que fazer, cara. Não é. Ai ai. Se quiser começar a tirar... Eu vou ficar aqui mesmo. Aqui tá bom, cara. Eu tô num lugar muito bom aqui. Você anda pra frente e passa na parede. Dalek, sua vez. Acende um cigarro. Eu mando o espeto ir pra trás da criatura de novo e... Só falo que ele precisa aprender a fazer isso sozinho mais pra frente. Aí ele vai pra cá. Nossa, o problema de fazer isso com o botão direito é que eu vou mexendo a tela junto. Aí ele mexe. E... Eu ando pra cá. Ah, no caminho eu entro stealth no meio da luz e venho até aqui e bato nele. Ah, é assim que faz. Beleza, só rola o seu... Ela não funciona pra mim. O seu stealth aí, se eu te percebo. Não. Não percebi. Pode bater. Tinha menos 10, mas ok. Mas com 20 é difícil. Ele tá em pé, né? Tá em pé. Tá em pé. Ele tá em pé, ele levantou ele. Tá em cima. E você... Sua arma não é boa, né? Não. Eu tiro o CA dele. Você matou ele. Graças ao Player. Mas você tá contando já. Tá contando já o Player? Já tá contando. Ah, então ele tá com 1 de vida. Você bate nele e tira o CA. Ah, ele tá com 1 de vida. 1 de vida. Ah, eu devia ter dado um tiro nele, hein? Beleza. Vamos descer aqui pro criatura. 18. 18. Age normalmente. Fawkes. Ele simplesmente vai até a sua direção. E te bate com tridente e pernas. Eu tenho um mapa pra confusão se você quiser atacar. Perfeito, perfeito. É o mesmo resultado que eu dou no meu. Sim. Sua saca é quanto, Fawkes? Por defesa. Por defesa adiciona quanto? 4. 4. 1. 4. Então eu estou com 33. 33. Beleza. Eu acho que errei tudo. Não, eu acho que tem um ataque porque eu tenho high ground. 16 de dano. 33 tá certo. Sim, 33 tá certo. Sim, 33 tá certo. Quanto de dano? 16. O ataque foi? Foi o tridente. Esse foi o primeiro ataque? Foi o primeiro ataque. Então ele acertou e a minha CA cai pra 29 pros outros dois. A gente continua errando, as pernas são ruimzinhas pra bater. Quanto de dano que eu tomei? 16. Então a gente pega o tridente e consegue passar por cima do seu escudo assim. Ele tem high ground, né? Ele fica por cima assim. A sua proteção mágica se destilhaça em pedacinhos. Ele bate com a perna, mas seu escudo defende as pernas dele. A sua vez, Geryl. Eu vou bater nesse cara ainda. Beleza. O cara tá com um de vida. Um, vai lá. Vai, Galão, vai. Não vamos comemorar antes da hora, por favor. Você mata ele com o primeiro golpe. Se você quiser andar no seu turno, você pode andar. Você cancela o ataque e continua andando. Ok, eu vou andar. Então, Geryl, se você puder fazer um favor de vir até aqui. Aqui? Aqui. Eu agradeço. O Geryl vai lá bater na mão do Fawkes. Aí você tá com outro lugar. Sua vez, meu cliente. Então você vê o Geryl enfiando a espada no peito da criatura. Ela cai no chão desmontada assim. Puff, sabe? O joelho dela cai no chão, treina todo o local. Ela desmonta pro lado. E vai lá e dá. Toma uma cuspida rápida nela e pega minha arma. Tira a poeira assim. Ela derrubou, né? Pega de volta. A arma do chão conta como o quê? Uma ação... É uma move action. Então aproveita e põe o anel. Beleza. Você pode andar se quiser ainda, tá? Com a stand action. Ué, eu não gastei no move pra fazer isso? Você pode transformar stand em move, se você quiser. Ah, bacana. Então eu vou só mover pra cá. Beleza. Então você pega a arma e vai pra lá. Deixa eu trazer minha tocha pra eu conseguir mais carro. Beleza. E Leon, sua vez. Hum... Tá indo no caminho acendo o capacete do Gerylhos. Interessante. Falx, sua vez. Esse bicho tem reach? Ele tem. Tem intridente. Então eu só vou dar um passo de ajuste pra trás. E continuar em full defense. Pega o seu escudo e dá um passo pra trás assim. Um passo tático pra trás. Rola o turno. O Devil 2 já morreu. Grigory, sua vez. Vou dar uma olhada aqui no trabalho dele. Para de abrir o microfone. Sério que... Tá parecendo que eu tô longe? Não, tô parecendo que você tá comendo ele. Ah, tá. Entendi. É que tá no meu pescoço. Pera aí. Beleza. Melhorou agora, né? Agora tá ótimo. Tá perfeito. Ah, então beleza. Eu vou lá cutucar o bicho. Jogar luz nele. Só que eu toco o bicho, ele... Tem uns espasos pós-mortem. Não dá nada demais. Sua vez, Dalek. Eu vou lá pra cima pra ver o que tá acontecendo lá. Então... O gato acabou de cavar o jornal em vez de cavar a areia. Beleza, vai lá, Dalek. Kai... Ahn... Eu posso me mover, esperar o bicho andar e depois... Saúde. E depois atacar? Você pode se mover em preparação. Eu movo em preparação. Se eu... Se eu... Espeto, sei lá... Chear, eu... Eu... Eu ataco. Rola sua... Sua... Stealth aí. A gente tá usando Stealth, né? Sim, eu tô na luz. Então rola o Stealth aí. Tem menos 10. Eu vou ele 3 no dado. Eu só sei o que a gente fica na coloca na frente dele aí. E ele não te percebe. Vez dele... Ahn... Oi? O bicho vai andar. Ah! Beleza. Ele vai dar um double move lá. Pra trás do... E... Faz algum sinal, eu subia, sei lá, e eu ataco. Beleza. Ah tá! Entendi que você fez. Tá, beleza. Manda bala. Eu errei. Pronto. E você errou o golpe dele. Apesares e pesares. Você errou mesmo. Pior que você acertou. Eu tô a Fat Footage, não tava vendo você? Você acertou. E aí? Então ele tem... Menos ataque. Tá com menos de 6 pra atacar. Então sua arma não é boa, né? Então o dano ali é... 15... Menos... 12. Beleza. Então você enfia a sua daga nele e reduz o ataque dele. E ele tá confuso pra caramba. Ahn... Pode rolar confusão aí, ver o que acontece. 66. Ele vai te dar dano. E ele dá uma cabeçada na parede. Pfff... 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 É... Só pra... Esclarecer uma coisa. Eu dei uma lida no confusão e ele diz como é que funciona ataque de oportunidade, tá? Ele não pode dar ataque de oportunidade em nenhuma criatura que ele já não estava investindo em atacar. Entendi. É, isso é legal. Sim. Tem isso aí. Bem, ele dá uma cabeçada na parede. Pfff... 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 Morcante. Sua vez. Bom, vamos ver se eu consigo acabar com essa catura miserável e seguir o legado do Yelis. Se bem que ela tem, tipo, vida bagária ainda, hein? Sim, ela tá bastante resistente ainda. Derruba ela! Derruba ela. Verdade! Pôr o anel... Mas conta como um bumb ou não, afinal? É... Pôr o anel é standard. Isso vai ser a tela daqui, eu acho. Eu posso pedir pro... Meu atual curandeiro local pôr o anel pra mim? Tipo, eu bato o anel pra esse desenho. Bata no aqui. Pode. Ele pode colocar o anel em você. Ele coloca uma furrão de action, mas pode. Porque aí a gente vai finalmente parar com esse negócio de ele ficar me curando e tudo mais. Isso é praticamente isso. Tem que falar dela. Deixa eu derrubar essa catrota aqui. CK10. Eita. Beleza. Cai no chão. Puff. E já toma um power attack que vai ficar ligeiro. Pode bater o Gales, pode bater o Dalek nela. Tô tirando... Não, eu tô tirando porra nenhuma. Eu rolo de novo. E cara, nesse caso, eu bateria os dois ataques, certo? Sim, você pode bater mais uma vez. Eu rolai ali ó. Tem 25, 29 e 24. Beleza. Então você deu mais dano no segundo ataque no primeiro. Beleza. Você só errou o Dalek e o seu ataque. Gales falta mais uma vez. Eu tenho um bom paciente sobre isso. Beleza. Felizmente, eu tava no chão. Aí, se não, eu gostaria errado. Mas, basicamente, o Morcante derruba ela no chão e ela tomba. E, nisso, você bate na corda todas as vezes. Puff, puff. Só que ela cai meio que de rápido pra cima do Dalek e do Gales. Ele levanta umas armazelinhas e, às vezes, tipo, se atrapalham tudo. Tu não consegue bater nela, sabe? Quase que eles são esmagados pelo corpo da criatura. Leon, sua vez. Se você quiser só esperar o Dalek pra matar ela. É, é o que eu tô fazendo. Assim é no chão. Fawkes? Você coloca o anel no Morcante? É... Né? Eu falei zoando, mas... Se o Fawkes fosse rebaixar esse ato... Tá isso? Tá com o Careless Whisper aí ativo? Vai lá, Max. Se ajoelha, ele faz o pedido. E Beyoncé, tá pronto? Tá se colocando alguma coisa. Ah, Beyoncé... Ah, do Puderwing. Tá. Vai lá, Morcante. Vou colocar o anel por trás de você. Com gentileza. Mas, pô, é bom ver que Careless Whisper é um negócio eterno, cara. Careless Whisper. Beleza, aí o Morcante cresce e eu esmago o Fawkes. Cara, de onde eu sou você? É profanete. Cara, é Careless Whisper, cara. De falar exemplos desse filme. Sim. Tá de algum filme, alguma coisa assim? De vários filmes. De 16 milhões de filmes. Ok. Caralho, é George Michael. Boa famoso, isso. Isso daí é trilha sonora de motel, velho. Eu sei que ele não viu essa música, mas não lembrava de onde. Não foi de motel. Curiosamente, eu coloco elas também na minha campanha quando acontece algo indevido. Sua vez, Grigori. É, vou lá puxar o rabo do emprestado agora que enxergo ele. Sua vez, Dalek. Acabe com essa criatura miserável, pelo amor de Deus. Eu ia deixar o Gellys bater, mas o Gellys vai atingir depois, então eu vou atacar, velho. Vou atacar nela. Tira o C.A. no primeiro que você ataca. Não, morreu. Morreu. Por que você desmontar ela pelos golpes? É, esse bicho é um constructo mesmo, cara. Morreu, explode. Bro. É, chega a zero, ele morre. Podia ter dado rush grasp nele, cara. Seria divertido. Será que se ele ficar enfrujado, ele para de andar, ele só fica vivo, mais preso, tipo... 3d6, mais nível de dano. Aí eu posso fazer isso por 10 turnos, 10 toques. Mas as armas que eles estavam usando, os equipamentos que ele estava usando, tem uma coisa que vale a pena segurar? Já te falo. Eles tem um tridente que cresce longo? É um tridente... É que eles são grandes, na verdade, né? São tridentes large. É, eu também sou grande. Você pode usar um tridente large. Yes! Mas será que quando o morcante não pega, o tridente large não cresce de novo? Depende se ele pega antes ou depois. É confuso, cara. São 3 large em Master of Trident. Mais 10? Não, mais 10 é... Esquece. Esse mais 10, eu tiro esse mais 10. Ignoro esse mais 10. Ah, o mais 10 é o bônus do Atakishinho. Vai ser dos mais 10. Deixa eu ver se o tridente tem algum poder especial. Ele só é muito bem feito. Toda arma de haste tem alguma coisa na vitória. Tem um tridente que comba com a rede, cara. Alguma coisa assim. Ele pode ser arremessado. Gregori, para de engolir o microfone. Eu acho que o tridente comba com a rede. E ele também pode ser arremessado. Então eu não pegarei ele. Ele não tem nenhum truque de arma de haste. Beleza. Gente, quem está machucado além de mim? Ah, eu acho que eu tenho uns 7 pontos de dano, mas... Não, eu tenho um daninho bobo também. É, eu tenho 14 de dano. Tranquilo. Eu tenho 20. Ainda tem 70 e poucos para levar. Tá, então... 3 cutucada no mercante. Deixa eu tirar o prayer aqui, inclusive. Tá bom. Na segunda, na segunda já bateu. Então... A terceira foi no Galeos. Galera que realmente tem pouca vida, hein. É, mas a gente tem tipo... Galhos, cura 17. A gente tem tipo um curandeiro mais eficiente do reino que a gente, cara. É, quase isso. Isso aí é evolução. A gente nunca apresenta uma vida alta. Então a gente nunca teve. Ser o mais eficiente do reino. Uma varinha de cura. É. Eu também tenho uma varinha de cura com bastante carga ainda. Tem que dar um nome para ela. Ah, ela vai acabar logo, cara. Não se apega não, que ela vai acabar logo. Max, você curou quem com essas curas tudo aí? Eu curei o Morcante, o Galeos e eu. Na minha campanha de Fallout, o pessoal chama a espingarda de Sr. Hamilton. Aí sempre que alguém tem um problema, eles conversam com o Sr. Hamilton. Tá. Eles mudam de ideia. Eu vou ficar assustado quando ele começar a responder. Ele é persuasivo. Bom, eu vou continuar explorando a sala aqui antes da gente abrir as portas. Beleza. Essas salas que vocês estão agora, a Q6, deixa eu... Deixa eu ver aqui nesse ponto. Panelas de barro despedaçadas, canecas de latão amassadas e utensílios de madeira apodrecidos jazem espalhados pelas mesas quebradas e pelos pisos dessa aparente evitório comunal. Acho que eu tô andando demais. Eu ia achar uma comidinha podre, jogar, purificar alimentos e comer, cara. Ah, eu tô indo stealth. E, cara, depois dá visão do Weep, se eu puder ter visão dele, não sei. Ele tá sem visão, por enquanto. Agora eu não vou mexer, porque agora é um inferno, ele mexe no Tolkien. Mas depois eu faço isso. Tô indo stealth, tá? Beleza, só rola seu stealth. É, porque eu já vi umas coisas aqui. Ó, essas duas câmeras parecem ter sido uma cozinha com uma dispensa adjacente. Sujeira e entúdio caíram pela chaminé da lareira da cozinha e encheram o caldeirão abaixo. As prateleiras da dispensa são vazias, a não ser pelo pó e pelos restos secos de alimentos há muito estragados. E você vê escondido aí na dispensa duas criaturas grandes, cara, grandes e terríveis a princípio. Ok... Mas elas estão encolhidas em medo, assim, sabe? Na parede, assim... Fintando a fazer barulho, dando a fazer barulho, sabe? Parecem ser duas cabeças de aves com patas. Dá pra rolar conhecimento, sim. Eu volto pra avisar o pessoal... Ah, Fox! Tem uns urubu com medo ali atrás. Mas... É, umas cabeças de passarinho preto com... Basicamente umas cabeças com um pé. Que conhecimento que é isso, cara? Já te falo, eu acho que é... Eu acho que é claims. É claims nessa panagem, aham. A gente vai discutir que tipo de pássaro é, mas urubu é um colativo nessa área. Aqui é gelado. Não, eu realmente achei que era um urubu, cara. O que? É um monte de planes. É um monte de planes, aham. Ah, bem vencer o urubu gigante. Deixa eu entrar aqui nessa área com vocês, pra fazer parte. Nossa, o microfone tá foda, mano. Caiu aqui de novo. Bem, Fox. Pela descrição, é uma cabeça de... É uma cabeça de ave preta com patinhas. É uma criatura conhecida como Acha-Yerai. Ele é uma espécie de pássaro do inferno. Tipo, é um predador que caça demônios menores. E o mais importante é que eles espelem uma nuvem de toxinas negras. Uma fumaça negra que deixa tudo invisível. Tudo impossível de ser enxergado. Além de causar dano, derreter a cara das pessoas que ficam nessa área. Essa merda é inteligente? É, é sim. Eles falam como um? Eles falam no infernal, provavelmente. Eles vêm do inferno. Infernal, acho que eu falo também. Dala, aponta pra mim ainda a questão. É só seguir aqui pela direita. Eu tô indo em stealth junto com o Fox. Eles têm que conversar com o pássaro. Quem disse que sou eu que tá indo? Ah, ok. É o imprestável. Vai lá conversar com eles. Não faz sentido. Ele tá invisível? Ele tá invisível por enquanto. Cadê as criaturas? Mandar elas pra frente. Elas tão aí. A gente matou três bombongas ali atrás. Eu não sei. Tenho certeza. Elas tão aí encolhidas no canto. Meio que tentando se esconder. Mas elas não são muito boas disso, sabe? Percebe-se. Percebe-se. Essa porra é large? Ela é large. É um pássaro bem grande. Essa coisa come imp no inferno. O imprestável tá com medo. Ele tá aí. O imprestável segue ordens. Ele pergunta. Eu mandei. Ele pergunta o que essas criaturas estão fazendo aí. Ele pergunta o que vocês criaturas fazem aqui. O infernal. Quem é você? Onde você está? Não interessa. Eu represento o grupo que veio dizimar demônios aqui. Vocês devem ter ouvido o combate. Não ouviram? Estamos fugindo de um predador natural. Terrível. Que se encontra nos andares mais abaixo. Eu tô aqui ouvindo, tá? E o pessoal pergunta aí. Como é esse predador natural? É um gato em chamas. A gente vai descendo e acha o Hellhound que tá caçando um gato. Tem carros passados. Tem carros passados. É um gato. Por um minuto. Por um minuto me veio na cabeça a música da TV Cultura. Estava velho em seu lugar. Hahahaha. 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 Cara, se a gente larga eles aí eles vão incomodar a gente? Hahahaha. Cê acha que não? Hahahaha. Hahahaha. Cara, por mim eu vou falar pra eles ir embora, cara. Hahahaha. 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 Ignora completamente. Só vão voltar, gente. Hahahaha. Posso falar uma diplomacia, cara. Vamos se juntar, gente. Vai ter dois NPCs novos. Nem podemos. Ah, eu mando o emprestável procurar coisas na sala. Beleza, olha, o imprestável percebe coisas, deixa eu ver se ele percebe mesmo, não tenho certeza se ele percebe não Ele usa a skill mais alta, tá, a minha ou a dele Ahn, não, eu tô, enrola a perception, pra ele, deixa eu falar pra você, acho que você é o mais alto provavelmente, né, pelo nível Eu posso ficar atacando sift nas coisas, se for o caso Beleza, olha, o imprestável vota pra você e fala, chefe, eu percebi que tem um piso solto dentro dessa sala dos pássaros Piso solto? Sim Atrás de uma prateleira Pode entrar alguma coisa lá Ah, cara, eu vou jogando sift nos cantos aqui, vai que aparece alguma coisa interessante Você vai aparecer lá pras criaturas pra jogar sift? Não, pode jogar de longe, eu não preciso entrar lá Nós podemos descer, achar esse purgadão natural que nós falaram, eu só vou tomar, eu só vou tomar menos 5, mas dá pra fazer um certo de longe, pelo menos pros itens É, a única coisa que vocês encontram nessa sala de incoressante é estar piso solto, sabe, atrás dele deve ter coisas, mas se você não tirar o piso, você não conseguir outro É uma, tem uma estante, é uma, é uma cozinha aí, tem uma estante de mantimentos e atrás dela tem um piso solto na parede, bem invisível Talvez tenha alguma coisa escondida ali atrás Fala pra eles serem da sala, sei lá, tipo, subirem, irem pra fora, não sei, explorem o mundo É, eu falei pra mandar eles embora, mandar eles embora, cara, eu vou embora daqui Pode ser A gente simplesmente encosta na parede aqui, deixa eles passar O que vocês compram exatamente, salão? Quero que eles vão embora O empresário fala, nosso mestre em sua benevolência suprema, permite que vocês não abandonem essa torre e nunca mais olhem para trás E se entreolham assim, vocês prometem que não vão nos atacar? Vocês não vão nos atacar, sim Se entreolham assim, se entreolham assim, ok, iremos ir embora então Esse foi o nosso ato mais maligno, elas vão matar a fauna local porque não tem empregadão pra jornar isso, a gente estabilizou a região E essas criaturas andando com cara feia assim, sabe? Cara de mal E sobem até as escadas ali Isso deve ser cavalos interessantes Eu tava pensando justamente se eu montar eles, cara Não deve ser confortável, cara, é uma cabeça É, o mais interessante é que eles vão chegar lá em cima e provavelmente se refescar lá em corpos de... É possível Seguidores de Homem e Adão Eles vão voltar nossos amigos, cara Pô, cara Bem Dá like Olá Você encontra essa pedra solta atrás de uma estante, tranquilo de tirar E aí dentro, você tira ele, né? E você encontra o que parece ser uma coruja feita de cobre Muito bonita Fora isso, tem uma grande linha, aquele de adamantini E 25 garnets Valendo 60 gp cada uma E 800 peças de ouro Em jogos surtidos Fora uma linha de adamantini Uma linha grossa de adamantini Essa coruja feita de bronze 25 pedras especiais que valendo 60 gp cada uma E 800 gp Tá, eu só passo a coruja e a linha pro pessoal pra ver se você é mágico, essas coisas, isso aí A linha... Pode falar A linha não, a linha não é mágica não, o Grigori é apenas uma linha de adamantini bastante resistente E a... Tipo linha de costura? É um... não, chega a ser uma corda exatamente É uma arame, acho que é a melhor tradução pra isso Qual que é o nome desse negócio em inglês, cara? A wire É um fio É um fio E... Ahn... E essa coruja é uma figurina de fiandros power Que que isso faz? Você conjura uma criaturazinha quando você usa ela Essa aqui especificamente Deposite will? Eu acho que pode ser uma vez por dia, não lembro, tem que ver como funciona exatamente esse item Varia de fiandros pro figurino Em geral, ela vai dinheiro, pra falar a verdade A menos que... Pô cara, eu quero ter uma corujinha Pode ter também Deixa eu dar essa porra Colera Power Não é isso que eu vou dar essa porra Que que não é frio, cara? Porque não é frio dos power? Vamos ver esse aqui Não, esse aqui é 5e Que nojo Aqui, patch grinder Serpentine wall Quanto vale esse fio, cara? Serpentine wall Vamos ver Olha! É um brilho gigante, cara. Dá pra voar nela. Kai? Oi? 200 IP que eu falei. Ah, só dá pra usar uma vez. Ou não. É, só dá pra usar uma vez. É basicamente. Um mate de 8 horas de duração. Se precisar voar, não é quem não voa aí. Ah, quase todo mundo. Eu volto depois se não tiver mais nada. Beleza. Ok, pra gente vai agora. Vocês limpam esse andar. Tem escombros. Tem escombros aqui e tem uma foto lá em cima. Os escombros são apenas uns escombros. Era aparentemente uma sala que desabou. Eu vou lavar a porta então. Tem essa porta. Essa porta é a escada, não? É a escada. Circular. Ela sobe e ela desce. Você pode subir e voltar pra câmera de cima ou descer pra câmera de baixo. A câmera de cima ela só descia, né? Isso. Ela até subia, mas ela não tem andar de cima. Tão todos destruídos, sabe? Ela até subiu de novo. Ahn... O Mercantius que você vai ter que tirar o anel. Opa, tava falando um closinho aqui, tava montado. Ahn... Perdão. Ficou de velho, ficava babuciando. É típico, né? A gente ficou lá... Beleza. Então... Vamo lá. Mesmo da outra vez. Deixa eu voltar pro meu tamanho mais razoável mais uma vez. Cara, continua seguindo na frente. Tipo uns 20, 30 feitos e... Aí... Em seguida vai o Mercant Gaelius. Depois vai Leon Grigori. E eu desço por ultimo. Ahn... Acaba aqui, ou? Tem uma porta aí. Ah... Entendeu? Ah, eu abro ela devagar antes do pessoal chegar. Deixa eu colocar as pessoas aí. Calma, calma. Deixa eu botar aí. Beleza. Se vocês quiserem, vocês podem continuar descendo a escada, tá? A escada não acaba aí. Nossa, agora eu tô perdidinho. Ah, tá aqui. Tem uma porta aqui embaixo. Vocês podem ir mesmo, peraí. Pode ser que não troçam. Não, acaba aí. Você é uma droga da escada mesmo. Aham. Nós estamos aonde, irmão? Ah, eu achei. Vocês basicamente descendo a escada e tem uma pequena... É basicamente uma pequena pequena aquele quartinho lá de cima, sabe? Com uma porta aí na frente. Eu acho que eu não tô enxergando, cara. Você tá vendo aqui, musgo? Tô. Uma sala bem apertada, não? É, basicamente aquela sala ali na escada, igualzinho lá de cima. Bem apertadinha. Consigo abrir a porta? Consegue. Eu abro ela no stealth, se der. Beleza. Você pode fazer isso antes das pessoas chegarem, se você quiser. Era a ideia. E se você desce primeiro, abre a porta, rola seu stealth aí. Ah, não. Mais caveirudo, gente. Vou voltar lá pra cima. Ah, você rolou já. Não tinha visto. Beleza. Olha, você abre a porta e você vê mais algumas daquelas caveiras que você acabou de enfrentar. Essa sala que você tá agora... Sala 8. Vamos escrever ela aqui pra vocês. Sala 8. Quatro colunas de pedra rachadas suportam o teste de sacrifício total. Várias portas dão acesso a outras salas. Duas escadas saem desta área para o sul. Eu volto, tipo encosta a porta de novo, volto e aviso o pessoal que tem mais caveiras lá embaixo. Oh, diabos. Literalmente. Beleza, vem. Preparem-se, então. Você viu quantos? Eu acontei pelo menos três. Não sei se tem mais. Bem, eu não queria usar isso exatamente agora, mas vai ter que ser. Eu vou dar... Eu vou fazer um resisti a energy em todo mundo. Comigo não. Beleza. Então, você vai basicamente fazer com ele se quem resistente a fogo, onde não é um, né? Sim. Quanto tempo dura? Vocês querem que a gente apague esse bicho com a Qzorb? 10 minutos. Tá, então vocês basicamente tem 20 pontos de resistência a outra fogo, né? Por 10 minutos. Deve durar bastante. Beleza. Então, como vocês... A borda de vocês estão resistindo a fogo e... Bem que podia afunilar eles, né? Aí vai jogando todo um buraco. O problema é que eles saem explodindo. Cadê aquele buraco que mexe? Tive que pegar teleporte nesse nível. Ah. Pena. Beleza. Tipo, o Dalek pode... A gente apaga tudo aqui. É, eu vou lá na frente pra pegar... Stealth atrás de um dos pilares, alguma coisa do tipo, não sei. Beleza. Olha, Stealth. Tranquilo. Tranquilo. Você consegue... Quando a cabela tá olhando pro lado, assim, tá vendo? Se você der um total, vai lá e você fica atrás do pilar. Pode ir pra lá. Tô tentando, mas depois sempre pegando a tocha, peraí. Pronto. Ah, cara. Você tava jogando carta, né? Como é que a gente... Eu vim pra cá mais ou menos. Elas ficam meio paradas, assim, estáticas, sabe? E o... Posição de guarda. Não, o Imp deve estar em algum lugar aí, tá comigo também. Seu Imp tá aqui. E o que vocês fazem exatamente? Vocês chegam perto da porta. Ah... Galhos e... Morcante... Carga. Esse Galhos pode ir na frente. Galhos pode ir na frente. Beleza. Se a dele é só 10, mais caminhando. Então, vocês chegam aí chutando a porta, PAF! E começa a pancadaria. Podem enrolar a iniciativa, você tem... Tu me surpreso e o Dalek. Ok. Eu posso te atacar? Esse aqui não pode jogar só Dalek. Tu ataca, depois você ataca no... Não sei o que. Tipo... Jutar a perna na porta não é exatamente uma coisa... De surpresa. Não. Não é pergunte de surpresa. É avisar, nós estamos aqui. Ah, tá. Deixa eu olhar a iniciativa. Nossa, que que deu. Nossa, que bugado. Deixa eu voltar pra cá. Beleza. Então, Dalek, você primeiro agir, porque você tá com essa surpresa. Tá, eu só... Falo pro... Sussurro pro espirito aqui do lado. Que a gente vai pegar esse que tá mais à direita primeiro. E falo pra ele ficar perto dele. Então, basicamente, o espirito sobe pra cá. E eu faço isso. Beleza. Bem, rodou o turno agora. Todos agem. Eu não agio. Acabei no número 2. Você chegando. Ela vai andando até aqui. A gente vai dar uma charge, na verdade. Vai dar uma charge pra você, Guedes. Tem correndo aqui. Charge! E te bate com o long spear dela. Nossa carga... Acabou antes de começar. A gente chutou a porta e ela tava do lado. Oi. Oi, meu. Foi 29. Eu não te pego. Você tá flatfooted, né, Guedes? Talvez eu te pegue. Deixa eu descobrir aqui. Ele tá flatfooted, né? Ele tá 113. Beleza. Então, ele tá com 29. Então, eu acertei ele em cima, que é 29 também. Meu bônus. Te causei 26 de dano e 2 de fogo que você ignora quando recebe seu fogo. O dano dessa criatura é bem alto. Foi 26. E, Elisa, uma coisa importante pra você lembrar, que eu vi na sua faixa agora, é que você tem RD. Ok. Então, você ganhou 3 de dano. Então, de causei 26, você tem 3. Nossa, ele tem RD 3, cara. É bastante coisa isso. Então, todo dano que eu tomar de... Esse bicho não tem lança. Tem, verdade. Então, eu tô aqui. Tem razão. Beleza. Caveira número 3. Ela dá um passo pra cá e explode em fogo. Tem uma parede no meu caminho. Tem uma parede no meu caminho, hein. Essa não tava nada. Quem enrola é o Dalek, o Galeus e o Morcante. Pô, mas tem uma porta aí que dá lá também. Entra por aqui, ó. Um pouquinho. Obrigado. Esse tem um pouco no reflexo. Eu não... Eu não vai pegar não, amigo. O Morcante tem mais 2 e mais 4 no reflexo. Aham. Eu lembro até hoje quando alguém pegou cover de um buraco, cara, numa parede. Exótico. Tô suave, amigo. Tô suave. A primeira vez que eu rolei bem dado, cara. Beleza. Todos vocês passaram, tá? Então, vocês tomaram metade do dano. Metade do dano é fogo. Vocês ignoram. A outra metade é profano. Vocês tavam metade da metade. Vocês tavam 2 de dano profano. O Dalek na hora que tem evasion, né? Tavam 2 de dano. O calorzinho não machuca vocês, mas o poder das trevas ainda machuca. Beleza. É tipo quando você põe a mão na água quente, assusta, né? Só isso. Basicamente. É, não tem muito o que fazer, né, cara. Oi, Elion. Você joga carta? É... Eu tô pensando em fazer uma pequena coisinha aqui. Me dá um turno. Aí eu jogo carta com você. Light. Ah... Vou jogar minha ação por último. Vai que eu solo alguma coisa pra fazer, né? Beleza. Vou colocar aqui no final do turno. Elion, sua vez. Cara, eu convenientemente tô vendo um cantinho dessa criatura aqui, ó. Hum, sei. Sim. Afoga ela, por favor. E só para todo fogo mágico e não mágico, tá? Ou vai morrer. Na verdade, não. Apenas vai... Desabilitar o... Todo o dano de fogo dela. Aí ela vem no esqueleto. CR2. Ah, faz sentido, né? Oi? Qual que é o DC? Reflexos. 23. 23. Eu tava pensando em usar minha magia de nível, um scoop de corpos, pra fazer uma taça com o corpo de um dos bichos, mas deixa quieto. Cara, aí surge uma bolha de água ali e engloba aquela caveira. Uff. Uff. Causa dano já, Peppa, nesse turno? Causa. Só que me faz um favor só, eu vou usar minha move action pra trazer a bolha pra cá. Você engloba uma caveira aqui e anda até aqui. Beleza. Caveira toma dano não letal? Não. Não, não toma. Ela só vai ficar parada aí mesmo, na verdade. Né? Só vai... Só vai parar de tomar, de fazer as coisas de fogo. Fica fácil matar elas lá dentro. Então basicamente tem uma bolha de água mágica com duas caveiras borbulhando no meio. Não tem um cover, agora eu tô lá no meio. Cara, isso é engraçado. Alex, sua vez, você tá numa lavanderia de caveiras. Basicamente. Eu não sei o que eu vou fazer, tipo... Eu também me senti assim hoje, cara. O que eu vou fazer? Eu ia atacar, mas agora a chance deu errado bastante grande. Ah... Vou tentar, velho. Ah, fala pro espeto, mudança de plano, vai pro outro lado. Tudo eu, tudo eu, tudo eu, ele reclama. Enquanto se dirige até lá. Ah... Vai pra lá. Eu ataco essa que tá aqui no canto. Beleza. Vou atacar nela, se algum acertar... Não sei se vai. Ah, eu tiro o CA. Beleza. Acho que eu errei todos. Você acertou o último. Ela tá com... tem cover. Sim, você tem bônus de flank também, então tá 29. Tá, então ela perdeu o CA. Você causou... Só a minha mágica, imagina o meu, né? 27 de dano, 29 de dano, porque eu não tô chegando. E... Sou sem CA. Você acerta, você tenta acertar ela, mas a água te atrapalha um pouco, sabe? Aquele efeito de deflação da água. E mais útil você acerta. Vem caveira número 1, que tá aqui dentro da bolha d'água. Ela apenas explode em fogo. Todo dano de fogo simplesmente desaparece. Aqui na água, sabe que foi absorvido pela bolha. Mas o dano de trevas ainda passa. Então rolem reflexos. Eu acho que... Tem? Gaelius, espeto... O espeto não toma, tá? Gaelius, Dalek. Só. Eu me fudi legal aqui. Ah, uma vez na vida. Tinha que tomar dano, né, Dalek? Pode rolar reflexos, Gaelius. Eu não tenho medo do dano também, eu destruí itens só. O que você lembra, Caio, disso daí, cara? O que você não lembrou, ué? Vocês dois falharam, tá? Vocês tomam 6 de dano a cada um de vocês. Dano de trevas, porque o fogo foi absorvido pela bolha. Vocês tomam 6 de dano a cada um de vocês. E... Vamos ver aqui. Damaging... Objects. Vamos ver aqui o que eu atingi. Quem não tá acostumado com isso, quando se rolar um no dado, no teste de reflexos, você expõe um item seu. Basicamente. Aí, costuma dar ruim. Você tem escudo, Fael? Não. Você tem armadura? Sim. Você tem algum capacete, headband ou hatch? Ah, não. Você tem... Ah, itens da mão? Os municípios de espadas e tudo mais? A d'água. Um em cada mão, né? Hum. Beleza. Ahn... Deixa eu ver como funciona isso aqui. Tem que escolher quantos itens? Ahn... Damaging Objects. Damaging Objects. Eu acho que é só um item que ficou... É, eu escolho... Eu rolo aleatoriamente. Beleza, acho que é isso aqui. Haaland é 2 aí. 1 é armadura, 2... Ah, não! Não causei dano o suficiente pra que isso aí. Mas não se você mosquia a sua arma. Não quebra com isso aqui. Mas a sua adaga ficou chamoscada. Beleza. Ela chegou a ficar broken? Algum coisinho? Não. Não sei de dano faz nada. E passou raindas dela. Tô aqui. Gelius, sua vez. Tá. Eu vou dar um passo de ajuste e bater. Pode bater. Caramba, Gelius. Opa! Olha isso! Caralho! Caralho! Acerta nos olhos! Bate no olho! Gelius, fuputasso, cara! Caralho! Triggered! Caralho! Acerta nos olhos, bate no olho! Gelius, fuputasso, cara! Caralho! Triggered! E o Hurt foi ainda. Confirmou e o Hurt funcionou. Eles não ficam com medo que são cabelos. Verdade, verdade. Mas você deu um puf, puf! Dois críticos. Não acertou. Puf! Deu um parque no peito. Quebrou a mão dela dela. Rachou. Cai pra trás meio zonza. Cai cabelinhos no fogo pra todos os lados. Beleza. Morcante, sua vez. A música parou. Passa o rabo aqui pro lado. Deixa eu trazer a minha tocha pra poder ver direito. Então, aqui por cima do Gelius, eu vou dar um cutucão na frente. Eu não consigo ver a vida dela, mas eu assumo que pela pancada que ela levou, ela deve estar nas últimas, né? Tá, menos na metade da vida. Ah, então vamos com a Segura, dar um trip nela. Lá foi puxar pro trip, cara? Acho que sim, 28. É que tem um cover, né? Hum, verdade. Mas foi sim, mas foi sim. Ela foi pro chão. Por um! Depois do trip dão ela já um ataque e o Gelius pode juntar a mim. Beleza Gelius, desconte sua raiva nessa caveira. Eu posso bater de novo? Pode! Você deu um... Você deu um... Fala! Até que oportunidade. Esse ataque foi improvido por Morcante. Vai nascer do lado. Beleza, você acertou o Gelius e ainda não morreu ainda, cara. A caveira tá aguentando bem forte. A caveira deu você de vida. Oi, eu dei dois ataques. Ah, eu dei dois ataques, é verdade. Então você matou sim. Então, tipo, o Morcante vem. O Gelius deu uma pancada super forte na barriga dela. Ela perde o equilíbrio. O Morcante vem, bate na perna dela. Ela tomba no chão. No fim disso, o Morcante já dá uma lançada em cima dela. E o Gelius termina enfiar uma espada na caveira. O fogo dela se desaparece, assim, como as amigas dela estão dentro da... As amigas dela têm fogo, mas o fogo, tipo, aparece só. Fica, sabe, apagando e surgindo, sabe? Saem só bolinhas, né, cara? Saem só bolinhas e fumacinha. Dá pra fazer chata na bolinha. Exato, exato. Mas este aqui... É, hein. Quanto tempo dura essa magia? Bastante. Falso. Leva-nos lá pra fora e joga na água, né, cara? É divertido. Eu mando o emprestado lá pra fora. Poder enxergar o que tá acontecendo. E eu... Minha vez de ser o dealer. Também conheceu como eu faço nada. Você passa as cartas, então. Exatamente. Grigori, sua vez. Ai, ai. All in. Beleza. Vês dos Esqueletos. Esse aqui morreu. Esse aqui, três. Tá... Vai até explodir um fogo, basicamente. O fogo é todo absorvido, mas a energia profana não. rola em reflexos... Dalek, imprestável e... Dalek, morcante e galhos. Pra compensar, agora o galhos pula longe. Pode vir totalmente a perfeita. O morcante... O morcante esconde atrás do elmo dele e... Quase tô dando, acho que dois de dano. Alguma coisa assim. O galhos pula atrás do morcante, cara. Foi bonito essa cena. Beleza, vocês tomam dois de dano, perdão de vocês. Menos o Dalek que tem em vez. Leon, sua vez. All in. Dalek, sua vez. Tenho uma caveira com menos 6 de CI. Vou atacar nela. Beleza, então você começa a esfaquear a caveira dentro da bolha. Isso tá difícil hoje, viu? Rapaz, você errou todos os ataques. Eita. E tem o... Tem menos 6, o 20 não pegou pelo menos. Deixa eu verificar. Se é 25. Tem mais flank ainda aí. Tá, o 20 pegou, o 20 pegou sim. Mas tem o 16 ali, rola os 16 vezes. O 19 eu acho que pegou também, os 19. Tem menos 6 e mais 2 do flank, no caso tem mais 8 no final. Tem menos 5 do cover. Ah, nossa, tem um cover. Joga. Esse cover tá ferrando aí. Acho que nem ouvir. Pegou ainda. Quer que ele faça bolha? Agora não. Deixa ela aí, senão eles vão me atacar. Mas tipo... Ela não deveria ter surgido, na verdade. É... Deixa eu rolar o do 1 aí de novo. Acho que talvez isso certou. Beleza. Você só errou o ataque. Você ficou atacando eles, mas a refração da água te confundiu todas as vezes. Você errou todos os ataques. E ele tá... A penalidade que ele tinha já não existe mais. Existe mais. Beleza. Burning Knight 1. Esse aqui já explodiu já no ano passado, né? Cara, ele vai até aqui... Buf, buf... Tem que atacar você. Ah, é um espirro. Não. Ele tem que sair da bolha. Não, ele pode atacar dentro da bolha. Pode? Pode. Ele tá forte. Ele vai ter a penalidade do cover só, mas... Mesma coisa que vocês têm. E o Rei. E eu ataco você com a bolha, mas... Buf, buf... O espírito fica preso na bolha. Buf, buf, buf... Não sai. E Helios, sua vez. Ah, eu dou um pato de ajuste e bato da frente. Vai lá, Kani. Ops. Nossa. Você acertou o 31. É, mas o 1 não foi. Acertou o ataque, causou o riso de dano. E rola mais um, porque você atalou o 1 no dado. Acho que o meu 20 travou. Tem menos 4 do cover. Ah, deu ruim. Você gostou do segundo ataque. Ui, deu muito ruim, então. Eu jogou no máximo do ataque. Nossa, tá travado aqui. É, mas você errou. Você conseguiu. Caralho, para de travar! Tá pesada, tipo, essas sombras. Tô dando um F5 aqui, peraí. Ahn... Tudo boa. Alguém consegue sacar uma carta? Se eu conseguir fazer isso. Aqui. Eu acho que dá. Vou pegar uma aqui. Saca aí o que é. Tô dando um F5 aqui enquanto isso. Do Messi é bem mais pesado no homem. Mas... Eu não tenho creio em nada. Oi? Ah, agora eu tô vendo. Você tá assim, que nem tipo 1 de 6 rounds. Peraí, peraí, peraí. Ok, eles vão dizer que a gente tem que rolar 1 de 6 e... Vamos ver quanto tempo ele vai ficar morto. Beleza. Pode rolar 1 de 6, Guedes. Ok. A reforça da água deixou ele enjoado. Tipo... Você bate com a sua espada, a primeira vez. Você acerta, você consegue até essa bolha e acerta a culpa da caveira. A segunda, cara, quando você bate assim, a sua espada, enfia a espada lá. Tipo, você erra. Aí quando você tira de volta, vem uma água putrida na sua cara, assim. Um cheiro horrível. E você tá sick, né? Tipo, 1 de 6 rounds. Qual o seu round de 6? É sick, né? Pra mim não aconteceu. Meu 4. Deixa eu marcar na ficha aqui. Beleza. A mina apareceu ainda. Beleza. Onde fica na ficha? Lá em Conditions, se eu não me engano. Beleza. Próximo agir é Morcante. Pode agir, Morcante. Então. Vamos lá. Um passo ligeiro pra frente. Uma dúvida técnica. Se eu derrubar a criatura na bolha, ela sai da bolha? Não. Ela continua lá. Ela tá presa na bolha, ela vai estar presa aí no chão. Basicamente. Ah, excelente. Então vamos complicar ainda mais a vida dessa criatura. A parte boa é que ela tendo caída, ela ganha com cover. Vai cancelar o cover. Beleza. Deixa eu ver se você acertou ela só, porque ela tem cover lá dentro. É. Você acertou. Tem cover. Você acertou. E você derruba a caveira. Eu dou um ataque extra pro nosso amigo armadurado e eu também dou um aqui. Todo mundo, na verdade. Tem o Dalek. Ah, tem o Dalek. Tem o Dalek. Pode. Pode. É, conseguimos que não pode. Beleza. Então você acertou a caveira. Pode bater também. E Helios pode bater também em Dalek. Eu tiro o Ceadão. Pode. Pode bater, musgo. Dá oportunidade. Tô tentando. Calma aí. Ah, tá. Boa, Marcante. Eu devia comprar Spring Attack pra poder bater e sair correndo e bater outra pessoa. Você tá extremamente ruim, internet. Acho que você errou o ataque. 16. Quanto você acertou? 4 pedidos, Rafael. 2. Você errou. Mas os 2 acertaram. Sim. Qual que é a sua vez? Owen. Grigori! Eeei. Eeei. Quer fazer alguma coisa? Boa pergunta. Não vou fazer não. Tá muito bem. Beleza. Alguém já perdeu muito dinheiro aí. Cara, ela tá no chão. Dentro de uma bolha. Royal Street Flush. Ela tenta bater em você, Borcante. Com o Long Spear dela. E ela erra. Desmente erra. 7. Rapaz? Não foi? Tá, tá errado aqui. Meu segundo ataque eu rolei 43. Como assim eu rolei 43? Não tá errado. Rapaz? Tá errado o meu segundo ataque aqui. Acabou o Long Spear, 25. Segundo ataque. Não faz sentido isso. Primeiro 18, sabe? Errei. Esquece isso. E Leon? Posso rolar meu bluff? Pode. Dá, Alex. Acabei de estar no chão e se iniciar. Vamos tentar. Eu acho que eu cliquei. Tá travado, né? Tá bem travado. Rapaz, você deu um crítico. Você matou ela no crítico. Se eu bater ela no crítico, eu dei um passeio de ajuste pra cá. Cara, ele deu o crítico. E olha que ataque ele deu, cara. 32 de dano no seu ataque. Que cacete. Você vai entrar na água e fizer isso, eu acho. Ah, droga. Então deixa eu ficar aqui. E você dá um ataque. Você pode dar uma volta se você quiser atacar o cara lá em cima. Fique à vontade. Posso dar um passe pra cá? Pra onde? E pedir pro espeto ir pro outro lado? Vem pra cá, sei lá, não sei. Pode. Então vem pra cá. É, se você mata um. É, se os outros ataques funcionassem iriam naquelas mesmo. É, você pode atacar sem o Zinc Ataque se você quiser. Não, sim. Seria sem o Zinc Ataque. Mas eu acho que você errou todos eles, enquanto do cover. De boa. 25, 25, 25, tá. Beleza, mas você matou uma caveira. Vem. Na vez dela, ela ataca você. Vou te dar um... Um slam. Ela anda pra trás, buf. E te barca o tridente. Hum. E ela te erra. Gellius, sua vez. Tem uma única caveira aí. Musgo. Foi. Sua vez. Ahn... Ah, vou bater na caveira que tá do meu lado aqui. Beleza. Eu tô com pena dessa caveira aí. E você bate, 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 e fica botando a espada na água, não consegue atingir a caveira. Morcante, sua vez. Opa, vamos lá. Passo de angústia pro lado. E vamos fazendo o clássico, né? Então... Dá um trip nela. E ela cai. Na bolha. Puff. E aí, se o Gellius puder também, ele pode subir a mim e... Fui. Podem bater os dois na caveira. Tem aquela oportunidade ali na caveira. Ela toma 15 de dano. Pode bater, Gellius. Gellius bateu. O dano dele foi 16. Teoricamente, eu também dei o segundo ataque, viu? Se tem só um passe justo. Aquele 15 ali, né? Não, foi 15 e depois foi 16. Beleza. Então... É, você acertou com o 25, eu não sei. Acertou, acertou. Caída, caída deu certo. Beleza. Falx, faz alguma coisa? Eu faço as cartas de novo. Quirigori? Quirigori? Hum, nada. E Leon? Vou ver minha mão. Com minha move action, eu rodo a bolha. Isso. A caveira me saca. Beleza. E eu posso preparar a minha ação pra se ela se mover, eu mover a bolha de novo? Pode. Então, beleza. Então, o Pepe tá brincando de centrífuga com a caveira. Falou pro espeto ir pro lado do Gellius, né? Sempre, El. Sempre, El. Vai pra lá. Acabei de ir ao avatar da água. Então eu passei a gente pra cá. Eu sou da época que o espeto nem tinha nome, me chamaria de bicho. Eu acho que eu rolei, mas em algum momento vai. Eu acho. Posso tocar de novo. Foi. Foi. E morreu. E se isso aqui é ela com os 2 menos ataques. E ela morre. Tá bom gente, agora alguém guarda o baralho na caixinha aí. É, dá o baralho. Daqui a pouco a gente pega aquele baralho que é um artefato e a gente vai começar a usar ele. Cara, a primeira carta é ruína, perde todos os itens e todas as tuas coisas. Muito bom. É. O deck of wonders é item mágico pra acabar a campanha, você fala. Pô, eu cansei de narrar. A campanha no deck of wonders, a campanha você acaba na hora. É. Aqui tem uma versão parecida com o deck of wonders, que é o harold deck. É o deck of many things lá. É o harold deck. Ele tem o potencial pra destruir a campanha? Tem. Tem. A gente usou ele numa outra campanha. No finalzinho. Aham. Uma vez eu tive um desses no Baldur's Gate, cara. Tô divertido. A diferença é que quando eles utilizavam vocês conseguiam tirar uma carta e ignorar ela, se ela fosse ruim. É, é. A gente puxava duas e escolhia uma. Dois, três. Mas no final, no fim da campanha, o que rolou? Aham. A gente ganhou um castelo, a rogue virou large. Eu ganhei um desejo que eu tive que usar pra vencer a luta contra o ultimo boss. Acho que foi isso. Um personagem ganhou... podia rolar duas vezes a iniciativa e escolher a melhor. Ah, tudo não foi bom. Ninguém ficou preso no Retro da Terra. Não. Perdeu todos os itens. Virou um camponês nível 1 ou similares. O mais dólar que aconteceu foi que um personagem ganhou oito clones deles contra a luta oposta. Quatro. Ele era True Neutron. A gente fez um de cada alinhamento, basicamente. Galius. Galius, cura 34 de vida, hein? Tem uma história clássica, que jogando Curse Obstantial, O Strade, um cara, antes de ser morto pelo Strade, desafiou ele pro jogo de 21. Aí ele colocou na mesa o Deck Folders. E aí o Strade puxou a carta que ele virou Leal Imon. Aquela aqui. E aí ele, meu Deus, o que foi que eu fiz? E virou um cruzado pela justiça. E basicamente, virou uma potência do Dane, Reveloft. Uau. Alguém tomou dano além do Galius? Não. A bolha foi bem boa pra mitigar o dano, pelo menos. Porque eles erraram vários ataques por conta do cover. A bolha foi o MVP quando você começou com esse combate. Morcante, você tomou algum dano? Eu levei um dano baixíssimo de 2 de fogo, cara. Ah. Beleza, então ignora o último 9 ali. Eu sei, cara, foi um 9. Então, Caio, a gente vai parar por aqui. Só abram na próxima porta, aí a gente para. Qual a próxima porta? Tem tantas. É um lance meio Sanji e Malandro, numa delas tem um monstro. Tem um macaco! Um cara vestido de macaco dali. Ó a gente revelando a idade, né? Ok. Tem três portas aí. Podem andar nessa sala, gente. Podem andar à vontade, vocês verem que tem. Tem quatro, na verdade. Quem vai pular em cima de vocês aí? Pode andar infinitamente? Pode, nessa sala pode. Nossa. Ouvinte agora deu uma bugada satânica aqui, cara. E tem uma escada que desce para andar debaixo aí, Fal. Tá, tem uma escada que desce pra cá. Pra cá também. Uma escada quebrada. Lá em cima tem umas coisas. Uma passagem também que... Vai pra mais uma porta. Beleza. Mor que a gente bota o anel aí no meio. Aí a gente abre essas portas duplas. Ao mesmo tempo, né? Assim a gente pode ser emboscado. Abre todas as portas, vamos. Qual porta a gente abre? Eu coloquei um anel. Caio, pode avançar o coração. Opa. Abre essa aqui. Só vejo se não tem nenhuma trap e vambora. Ó, essa porta aí, ela é só trancada. Por frente todas as que eu encontro até agora. Essa tá trancada. E essa aqui? Essa outra não, tá apenas encostada. Peraí, 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 gente. Eu tenho uma chave? A sua chave parece que encaixa perfeitamente aí, Grigori. Tem barulho do outro lado? Você encosta o guido do outro lado e você coloca assim, ouve com atenção. Não houve nada de mais. Apenas o barulho do vento e coisas normais numa dungeon. Vamos destrancar a porta. E você vai na frente, Alec. Divirta-se. Tudo eu, tudo eu. Você coloca a bolha? Você coloca a porta assim. Na maçaneta, você olha assim, se não tem uma armadilha, parece que tá tranquilo. E você abre a porta. Camas? Aí eu servi o point, né? Há uma filha de camas de madeira encostadas na parede oeste da sala. Que também contém os restos de uma mesa e várias cadeiras. Pilares de pedra quebrados encontram-se na parede leste. Bloqueando um conjunto de portas duplas de madeira. A porta que vocês entraram, ela estava bloqueada. Além de ser trancada, tinha vários pilares de pedra que meio que tampavam pra ninguém entrar aqui, sabe? Não tava bloqueando por dentro. Mas vocês conseguem ir, tipo, tem o morcante, tem o guelhos aí, é fácil de conseguir desbloquear. E tem duas portas aí em cima. Aí de cima eu vou abrir já pra vocês, tá? Quem sabe o que é. É só aquele caminhozinho de baixo. E tem uma porta aí na frente. Continua abrindo. Você vai abrir lá? Não. Mercante, vai lá dentro. Vamos lá. Vai sair o macaco dessa porta, cara, tenho certeza. Deixa eu trazer minha tocha, senão você não vai muito bem. Até aparecer monstro, vamos lá. No pior dos potes a gente abriu o andar inteiro. É, cara, é um dormitório chique. Tem um closet louvado. As portas. Rola a Perception, Fael, por favor. Já abriu, tá? Só pra avisar. Uhum. Beleza. Fael, quando você abrir a porta, você percebe que tem um canho botão perto da maçaneta. Muito suspeito. Trap. Aparentemente. Ahn, dá pra dizer boné? O que que ela faz exatamente? Ahn, você acha que vai adicionar algum mecanismo que vai disparar alguma coisa em você? Uma flecha, alguma coisa assim? Ah, morcante, talvez você já possa se afastar. Eu me afasto pra outra sala. É uma sabedoria. Eu abri os demais. E o bicho foi junto. E você... Nossa, caralho. Fão 20 e 18 um dado, beleza. Fão 18. E você pega os kits de ladino aí e corta o fiozinho desse botão. Desarma ele. Aparentemente o local não está mais... Ahn... Com armadilha. O lugar não está mais trapped. Está seguro. Está seguro. Eu abro com cuidado a porta. Eles abriam e eu volto na caída. Olha! Eu até lavei isso aí. Tem uma pessoa... Morta. Eu acho. Vou com cuidado, cara. Em stealth ali. Um cadáver humanoide solitário se encolhe em um canto desta câmera. Prateleiras cobertas com ferramentas enrujadas e lixo enchem as paredes. E há vários baús abertos que não contêm nada além de poeira. Isso aparentemente era uma espécie de... Depósito. Depósito. Talvez um assado tesouro ou algo do tipo. Closed. Tem alguma coisa escondida por aqui? Olha! Uma coisa que você encontra é o mecanismo da... O mecanismo da... Amadilha. 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 Ele ia disparar em você uma... Mais um... Rolly Bolt. Vocês tem mais um Rolly Bolt. A gente só não tem crossbow, mas... Ahn... Acho que tem sim, cara. Falou loot. Esse homem aí que tá no chão... O corpo dele brilha com brilhos mágicos. Aparentemente ele tem coisas aí. Ahn... Vou... Sagradamente ir desvestindo as coisas dele. Você vai despindo o cara um budismo... Sacro. Um budismo de sacro aí. Cara, deu uma pause aí. Opa! Opa, opa, opa! Agradecer aqui ao nosso amigo Foxlaw Por 10 meses consecutivos de subscribers. Muito obrigado. Valeu mesmo, Fox. De coração. E acho que semana que vem... Talvez já volte jogos de... De Rebels, inclusive. Então é sempre que não joga. Ó... O... Quando vocês tem o... O Grigor aí, ele apenas pega os itens na mina por minuto e vê o que é. Esse cara tem... Né... O corpo dele, né? Ele tá usando... Segurando um club negro de madeira. E é um mais um Darkwood Club. Basicamente. E ele tem um frasco estranho quanto é de um pó branco. Que é um Vial of Abjurant Salt. Eu não sei o que diabos é isso. E... Ah... Ele tem um kit escalada. Uma crowbar. E ele tem uma potion of grace. Ah... Uma chave mestra. Uma chave mestra. Uma... Uma crowbar. Uma chave mestra. Que tipo escalada. Uma potion of cat's grace. E um saco com... 644 passas de ouro. Aparentemente ele roubou alguma coisa aqui. Sabe? Tem um tipo de Ladino que entrou aqui pra... Lutear e aparentemente morreu aqui. Ele tem um buraco de Bolt no peito. Ok. Beleza. Eu acho que é isso que tem na sala. A gente vai para as próximas? Abre mais uma porta e provavelmente a gente para por aí depois abrir a porta. Qual? Veja se não tem armadilha ou se tem barulho do outro lado e... Fala pra... Deixa eu rolar pra você. É, você não vai ver nenhum barulho do outro lado não. Nada de suspeito. Abro ela. Em self. Assim que você abre a porta... Você examina a sala assim com os olhos. Você olha na mesa, olha no chão. Olha no teto, cara. No teto. Você vê... Um enxame terrível... De abelhas. Eu fecho a porta. Abelhas com olhos negros assim, sabe? Olhos vermelhos... Que tem um cheiro forte de enxofre. Dá tempo de fazer alguma coisa? Dá tempo de rolar a iniciativa, basicamente. Nada de bis! Tem umas queijos aqui. Fecha a porta, cara. É só você falar do número que ela. Pode ser que vocês consigam sair antes dela. Mas essas criaturas aí são vespas do inferno. São terríveis. Terríveis, terríveis, terríveis. Mas... Agora sim, paramos por aqui, Vita Tide. Muito obrigado a quem nos acompanha hoje. Agradecer aqui ao... Apple Bad Apple. Alegre. Angel Baradoc. August Telus. Clay Alino. Comandor Root. Decap Smurf. Draco Barra Multi. Fox Lau. Bominho Show. Gustavo Malek. Ibrahi Brasil. Lan Fusion. Lorde. Azaim. Hex. Skinny Seahorse. Skylover. Que inclusive não deu o super pra gente hoje. O Solo Call. O Super 27. E Automate. Que é o que a gente viu também aqui hoje. Muito obrigado, pessoal. E essa semana... Acho que tem manhã o jogo do Tomate, né? O... Planescape. Planescape agora. E eu não sei se morreu com essa semana. Não sei. Realmente não sei. Talvez não tenha mais nada essa semana. E por enquanto é isso. Muito obrigado. E continuamos oportunamente. Valeu aí, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, povo. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigadão. Cambada. Feliz aniversário de novo aí, Peppa. Aniversário, Peppa. Valeu. Chega.